Abraço a todos que acompanham a jornada esportiva da Líder FM, time de peso em campo. Daqui a pouco estarei percorrendo as arquibancadas, batendo papo com os torcedores que começam a chegar aqui no estádio municipal Cuaracida Mata Fosseca. Torcida do Asa promete apoiar o Alvinegro a todo instante. Torcedores do Cruzeiro, confiantes na vitória da tarde de hoje, Nelson. É jogando de bola, é a decisão, pelo menos tem tudo pra nos representar. Na próxima fase do Campeonato Estadual, galera brasileira, em nome da cachaça Mucuri, Cristal e Gude, a cachaça verdadeiramente mais suave, um produto popular alimentos, em nome também de Radar, carros novos de toda a linha Fiat e usados com a garantia que você já conhece. Fiat é na Radar o seu distribuidor em toda a região, trazendo agora os destaques do comentarista que dispensa comentário. André, salve! Boa tarde, Nelson, e a todos os companheiros da equipe de peso. Torcedor chegando, portões já abertos no estádio municipal. E Cruzeiro e Asa dependem exclusivamente de suas forças. O Asa vencendo chega a 11 pontos e pode inclusive ser o segundo colocado geral nesta fase de classificação. O Cruzeiro, vencendo, vai a 9 e também garante a sua classificação. Com isso, tem tudo para no jogo de hoje ter um jogo tenso, ter um jogo aguerrido, mas acima de tudo, um bom futebol e com a presença do público arapiraquense. Detalhe, há muito tempo não se tinha em Arapiraca a possibilidade de duas torcidas entrarem no estádio pela mesma rua, no caso a Avenida Ventura de Farias. Isso é sinal de civilidade, de que os munícipes arapiraquenses se respeitam. Tem cores diferentes em campo, mas acima de tudo, o respeito um pelo outro, como com cidadãos arapiraquenses, Nelson. Este André Chalubi, o comentarista que dispensa comentários. Galera, o jogão começa. Começa dentro de aproximadamente, aproximadamente 54 minutos, porque... Muito bem, agora são exatamente 15 horas e 6 minutos, perdemos o contato diretamente com o estádio Municipal Quaraci da Mata Fonseca, que vai ser restabelecido em instantes, de onde já tivemos aí os destaques dos nossos repórteres Nazário Silva, Waldo César, Nazário Júnior, os comentários iniciais aí do nosso André Chalubi, e a gente destaca que além desse jogão que vai estar acontecendo daqui a pouco no estádio Municipal Quaraci da Mata Fonseca, teremos mais três partidas, rodada cheia, todos os jogos no mesmo horário, já que tem duas vagas em disputa ainda na tabela de classificação do Campeonato Alagoano, e quem vai ser o rebaixado para o Campeonato Alagoano para a Série B do certame estadual. Mas estaremos em olho também no futebol pelo Brasil e pelo mundo, além do Campeonato Alagoano, outros certames estaduais do Brasil afora já estão também nas suas fases decisivas, as rodadas finais, as competições se afunilando, e a gente vai trazendo os resultados aí, o torcedor que fica no estádio, né, de olho no jogo, e ouvindo a líder acompanhando os resultados do futebol pelo Brasil. E você que está em casa, né, é como se estivesse no estádio, é como se estivesse assistindo, é como se estivesse vendo a partida aí com a emocionante narração do Nelson Santos Filhos, que inclusive eu aproveito e parabenizo, né, o amigo, o companheiro Nelson Filhos, que ontem foi a passagem do seu aniversário, Nelson Santos Filhos, daqui a pouco e sairemos de volta, já tem novamente, Hermir? Ainda não, né? Então, parabéns ao Nelson Filhos, que foi aniversário, fez aniversário ontem, né, o Nelson é um sexagenário, né, o nosso Nelson Santos Filhos, a voz que é emoção, né, traduz muita emoção, nos gols do Asa, nos gols do Cruzeiro, né, e de outras tantas equipes, o narrador aí que já esteve narrando Copas do Mundo, né, nos Estados Unidos, na França, esteve lá em loco acompanhando, tem muita história, o Nelson Santos Filhos, daqui a pouco ele vai estar narrando, trazendo as emoções desse confronto arapiraquense, envolvendo Cruzeiro e Asa, onde uma das duas equipes vai avançar aí para a próxima fase da competição. A gente tosse que seja um jogão, que prevaleça aí o bom futebol e que vença o melhor para ficar com essa vaga aí entre as quatro melhores equipes do futebol alagoano, né, que garante muita coisa aí ao longo ainda da temporada. Então vamos dando sequência por aqui, destacando que além, já destaquei aqui que tem Muricy e CRB no estádio José Gomes da Costa às dezesseis horas, Coruripe e CSA lá no Gerson Amaral, eu estava acompanhando aqui, inclusive já saíram as escalações das duas equipes lá no Gerson Amaral, teremos ainda um Desportivo Aliança enfrentando a equipe do CSA lá no estádio, repelé esse jogo aí que está em disputa, o rebaixamento para a segunda divisão aí, né, quem vai permanecer na elite do futebol estadual. Teremos jogos também pela Copa do Nordeste, aliás, um jogo pela Copa do Nordeste hoje, Fortaleza em Náutico, pelo Paulista três partidas. Teremos daqui a pouco às dezesseis horas o Santos enfrentando o Corinthians, às dezoito e trinta Palmeiras e Ferroviário e às vinte horas e quarenta Portugueses São Bento. Então vamos voltar diretamente agora do estádio municipal com Aracida Mata Fonseca de volta com o aniversariante de ontem, Nelson Santos Filho. Nelson, é com você. Valeu, Márcio, obrigado, garotinho, obrigado a todas as mensagens que foram endereçadas em homenagem aos meus quase, quase setenta anos de idade, mas tudo bem. Valeu, galera, estamos retornando aqui desde o estádio municipal com Aracida Mata Fonseca. É futebol, é emoção, a bola vai rolar a partir das dezesseis horas e quando ela rolar, estaremos acompanhando com todo o time de peso os trabalhos técnicos na competência de Alisson Antônio aqui do estádio municipal na Central Técnica. O professor Hermir Cavalcante também, o Endel Salustiano. daqui, meu abraço pro amigo Gustavo Vasconcelos, cuidando do seu papai que está, infelizmente, enfrentando a enfermidade, mas logo, logo, estará voltando à sua normalidade. Lembrando também, galera do Brasil, a participação do nosso William Nazário e de todo o elenco da sua líder FM, num oferecimento especial de salgadinhos pop show popular alimentos mais sabor para o seu lar, em nome de Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, metropolitana do Agreste, produtos Coringa, produtos de qualidade, Coringa, forte, como o povo nordestino. Vamos então, galera do Brasil, vamos até o ambiente alvinegro, pelo que sinaliza o nosso Nazário Silva, e já saiu a escalação do alvinegro para encarar o time do Cruzeiro Nazário. Isso, Nelson Filho, saiu sim a escalação do gigante de Alagoas, e você confere comigo, torcedor, a partir de agora, como o técnico, Evaristo Pisa vai colocar o Fantasma para tentar derrotar o Cruzeiro no confronto que começa daqui a pouco, e é válido pela sétima rodada, a última da fase classificatória. Confira! Asa! Asa! O goleiro é Flávio Henrique, veste a camisa doze, dois, Lázaro lateral pelo setor direito, o camisa três é Cristian Luca, Cristian Luca três, quatro para Fábio Águia, e meia doze a esquerdinha, novidade aí, surpresa na lateral esquerda, o Wendel, ele tem que cumprir suspensão automática, e o escolhido foi o esquerdinha, camisa cinco Lídeo, ele substitui o Zé Wilson, que também cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, com a camisa sete, Fidelis, Fidelis veste a sete. Outra novidade com a camisa oito, Everto Heleno, que a gente já cantava há muito tempo, Everto Heleno, de primeira, pediu passagem e os treinamentos, e o técnico Avaristo Pisa coloca esse importante profissional de primeira, e com a camisa dez, Anderson Feijão, o homem da bola parada, e no ataque, dois experientes centroavantes, com a nove, Tito, Tito nove, onze, Lúcio Maranhão, esse é o time do técnico Evaristo Pisa, na informação do supermercado São Luís, morada construção, e Nunes ciclopeças, e abraçando aqui, o grande Lúcia do Milano, diretor de comunicação do Fantasma Lagoano, Explosão do Brasil. Valeu Nazário, vamos pegar então a paninha de André Chalubi sobre essa escalação, que surpreendeu, acredito, surpreendeu a muita gente, em nome de Nunes Ciclopeças, bicicletas para todas as práticas esportivas, inclusive, as elétricas mais comissadas do momento, Nunes Ciclopeças, sessenta e três anos com você, Rua Dom Vital, por trás da Concatedral de Nossa Senhora do Bom Conselho, organização Zé Nunes, em nome também de Nova Só Esportes, material esportivo em geral, é com a Nova Só Esportes, Praça Bom Conselho da Piraca, e no centro da cidade de Corripe, André Chalubi, mudanças no elenco alvinegro para enfrentar o time do Cruzeiro. Surpreendeu sim, surpreendeu a mim, como deve ter surpreendido a muitos dos torcedores alvinegros. Primeiro, pela mudança no formato tático da equipe, desta feita com um 4-4-2. O Asa vinha jogando com dois homens abertos, e desta feita, com a presença de Lídio, Fidelis, Feijão e Everton Elen, o Asa passa a ter um time com um esquema de 4-4-2, quatro homens no meio campo. E sobre isso é fácil entender o que pretende o técnico Evaristo Pisa. O time do Cruzeiro joga praticamente também num 4-4-2, só que com Batata, Jair Amaral, Colina e Aurélio. Então, considerando a importância de ganhar as batalhas no meio campo, entendo a estratégia de Evaristo Pisa, que inclusive disse em várias ocasiões que poderia montar um time conforme as características do adversário. E o faz isso em relação a essa formação no meio campo. Então, é algo que não vinha sendo praticado, mas que se consegue encontrar com uma boa justificativa. A principal surpresa para mim está na lateral esquerda, com a entrada do Esquerdinha. O Wendel está suspenso por três cartões amarelos. Quem vinha treinando como lateral esquerdo durante toda a temporada era o Al Anderson, que inclusive chegou a fazer duas partidas como titular. O Esquerdinha só jogou como lateral esquerdo por dez minutos contra o Miguelense. E aí na entrevista coletiva, no sábado retrasado, no sábado de Carnaval, o técnico Evaristo Pisa explicava que usou o Bruninho para ter uma outra alternativa para a lateral, caso perdesse Michel e Lázaro, e usava a possibilidade do Esquerdinha também como um homem para a lateral esquerda. Entretanto, não tendo o Wendel hoje, ele tinha o Al Anderson, que vinha treinando assim, tem a volta do Rafael Rosa, que treinou durante a semana, mas que entendo ficar de fora pela questão de ritmo de jogo. Mas para mim é uma surpresa o Esquerdinha como lateral esquerdo. Para mim o Al Anderson seria o titular por esse histórico de ter vindo treinando há mais tempo nessa posição. O Esquerdinha então já fez essa função anteriormente, o próprio Evaristo Pisa lembrou disso quando enfrentou o Esquerdinha no futebol paulista, mas para mim há uma incógnita aqui. Se o jogador está ou não está adaptado a essa função, que há muito tempo ele não faz. É uma aposta, é um jogador experiente, já atuou por aí, mas tem uma questão de ritmo de jogo, tem uma questão de readaptação à função. Então para mim a principal incógnita está nessa lateral esquerda do Asa. E com a entrada de Lúcio e Tito Maranhão, o técnico do Asa já vinha testando essa possibilidade, mas sempre que fez isso, fez com um homem de velocidade. Ele só jogou com essa possibilidade de Tito e Lúcio Maranhão dentro da área adversária, lá em Murici, mas aí tinha um Joãozinho para fazer o corredor. Hoje ele não tem o Joãozinho, ele joga com um quarteto no meio campo, com homens que não têm tanta velocidade assim. Então ele ganha por um lado em posicionamento, ele ganha em ocupação de espaços, ele ganha em criatividade, ele ganha na bola parada, sendo o Everton Heleno mais uma opção, inclusive para as questões de batida de falta. Agora ele perde em velocidade. Considerando que o Cruzeiro vai precisar sair para o jogo, que o Asa pode esperar um pouco mais, a gente consegue entender a estratégia do Evaristo Pisa. Mas não deixa de ser uma surpresa essa formação, com quatro homens no meio e com a entrada do Esquerdinha na lateral esquerda. No mais, a dúvida no gol sanada, ao que parece, Flávio ganhou definitivamente a posição de titular em relação ao Renan Rinaldi. Lázaro ocupa a lateral direita, ganhou a posição do Michel. Ele que tem uma função, uma característica diferente do Michel, o Michel é mais agudo, o Michel apoia muito mais, o Lázaro tem um jogo mais comedido, um jogo de mais de posto de bola. E a dupla de zaga, Christian Luca e Fábio Aguiar, já firmada como a zaga titular do Asa, uma zaga confiável. Falei sobre o Esquerdinha, que já atua nessa função, mas que para mim hoje é uma surpresa. Entra o Lídio, que entra no lugar do Zé Wilson, por cartão amarelo, por suspensão por cartões amarelos. Não pode estar no jogo hoje, mas a entrada do Lídio supre muito bem essa função. O Lídio, inclusive, faz com que o Asa ganhe um poderio na bola aérea. Até marcou gols, representando o Asa, com esse fator surpresa na área do adversário. Fidelis e Feijão, tradicionalmente titulares dessa equipe, e o Everton Alen, que como disse o Nazário, vinha pedindo passagens. É um bom time? Sim. A preocupação inicial aí, nós vamos ficar de olho nisso, é sobre o rendimento desse novo esquema colocado para o jogo de hoje, espelhado no jogo do Cruzeiro, e também para o rendimento do Esquerdinha na lateral esquerda. Que tomara desencante hoje. Ele que não rendeu tanto, quando foi utilizado pelo meio, às vezes pela ponta esquerda. Hoje, nessa nova função, sua terceira função na temporada, tomara que desencante, que surpreenda a todos, que atenda a expectativa do torcedor veneiro. Tudo isso mostra que o Asa se preparou com base no que o Cruzeiro apresenta, com esse espelhamento de esquemas táticos. 4-4-2 por um lado, 4-4-2 por outro. Agora é entender, se esse sistema, Nelson, vai funcionar. Foi pouco tempo de treinamento, é uma inovação. Quem sabe surpreende o Adriano Rodrigues, e isso dá uma vantagem ao Asa, Nelson Filipe. É a opinião de quem sabe a palavra de quem entende André Chalube, comunicando ao microfone campeão da Líder FM, movimentando o time de peso, galera brasileira. Num oferecimento de transportes, patrocinador oficial da agremiação esportiva Arapiraquense, especialista em transporte de cargas e encomendas. Há 15 anos, transportando mercadorias e fazendo distribuição em todo o estado de Alagoas. Aqui, o nosso compromisso é com você. Este trabalho também tem o apoio de Morada. A Morada tem de tudo para a sua construção. Rua Brasília, Rua 30 de Outubro e Rua Pedro Corrêa. Vamos entre a Morada e a sua. E o time do Cruzeiro. Está definido o estrelado Arapiraquense, para tentar a vitória diante do time do Asa. E, consequentemente, conquistar, ou tentar conquistar, uma das quatro vagas para a próxima fase do Campeonato Estadual. Quem sabe tudo sobre o estrelado Arapiraquense. É o versátil do rádio, o alto César Davares. Time do estrelado já subindo para o aquecimento no estádio Coracida Mata Fonseca. A escalação praticamente aquela que nós falamos durante toda a semana, e principalmente na quinta-feira, na sexta-feira. E é aquela escalação que o time de peso colocou para os ouvintes da Líder 101,9. Gerferson é o goleiro, camisa 1. Alessandro, lateral direito, tem a 2. Vera Cruz tem a 3. Marcelo tem a 14. Fechando a defensiva, na lateral esquerda, Ramos, camisa meia dúzia. Ele tem batata com a camisa 5. Xair Amaral tem a 4. Colina tem a 7. E Aurélio, camisa número 8. O ataque tem Edinho com a camisa 10. E Adilho, camisa 11. Aí, portanto, o time definido do técnico Adriano Rodrigues, na informação de Produtos Coringa. Valeu, Aldo César Tavares, o repórter versátil do Rádio Esportivo do Brasil, no aquecimento, portanto, a moçada do Cruzeiro, em pleno gramado do Coracida, Mata Fonseca. Vamos à opinião de quem sabe, no oferecimento dos salgadinhos pop show, nos sabores galeto, churrasco, pita, queijo, pimenta mexicana, calabresa, cebola e salsa, salgadinho pop show, crocante e saboroso, popular alimentos, mais sabor para o seu lar. Em nome também de Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, Metropolitana do Agreste, André Chalube, definido também o time do Cruzeiro. Definido, Adriano Rodrigues achou um time, encontrou uma forma de jogar que encorpou, principalmente, o meio campo da equipe cruzeirense. O Jefferson é o goleiro titular desde o início da temporada, tem respondido de forma satisfatória a essa condição de titular na equipe do Cruzeiro. O Alessandro, pela condição de força física, tem tido a titularidade em relação ao Pinheirinho. E essa dupla de zaga, Vera Cruz e Marcelo, ela foi encontrada ainda pelo Jaelson Marcelino, quando o Jair Amaral precisou ser deslocado para o meio campo, em razão de que o Colina não vinha jogando. Vera Cruz e Marcelo, então, se firmaram como zaga titular, e o Ramos titular na lateral esquerda. A grande questão, o que mudou do Cruzeiro, do início do ano para agora, foi a formação do meio campo, em que o Batata era titular, junto com o Colina e Aurélio. Só que, com o passar do tempo, Jair Amaral, que veio jogar improvisado em alguns jogos, ganhou a posição de volante, que era a sua posição de origem no futebol, e aí o Cruzeiro saiu de um 4-3-3 para um 4-4-2, encorpando esse meio campo, preenchendo mais o meio campo, com um poder de marcação de muito boa força, com o Batata e Jair Amaral, e com o próprio Colina. O Colina desses três é quem mais sai para chegar na área adversária, tendo a criatividade do Aurélio à frente dos três. No ataque, Edinho, como homem de velocidade, e havia o Anderson. Só que o Anderson, contundido, deu espaço para Adilho, que, então, entrou na equipe e agarrou a posição de titular. O Cruzeiro já teve Max como titular jogando aberto, o próprio Stuart chegou a jogar aberto, fazendo dois extremos pelo time do Cruzeiro, como o Asa também jogava com pontas abertas em várias ocasiões da temporada. Agora não, agora é um esquema um pouco mais tradicional, nesse 4-4-2. A disputa vai ser no meio campo. Sabendo disso, o técnico do Asa mudou sua forma de jogar, e trouxe também o time para um 4-4-2. O time do Cruzeiro é um time maduro, é um time muito experiente, e que encontrou nessa formatação o equilíbrio necessário para conseguir se impor perante adversários. Foi assim que fez uma excelente partida contra o CSA no estádio Rei Pelé. A melhor partida do Cruzeiro no campeonato, apesar de ter saído derrotado. O Cruzeiro depois consegue se recuperar com essa mesma formação. O Cruzeiro tem um detalhe em relação à sua formação de elenco. Os jovens que compõem esse time do Cruzeiro, que na sua grande maioria estão no banco de reservas, ainda não tiveram oportunidade, ainda não ganharam espaço durante a temporada. Parte disso se justifica pela forma como a temporada está sendo jogada, em que a Copa Alagoas, intercalada com o campeonato alagoano, está muito espaçada. Nós não estamos tendo rodadas intercaladas. Tanto que nós estamos na sétima do campeonato alagoano e ainda estamos na quarta da Copa Alagoas. Isso fez com que não houvesse tanto espaço assim para os jovens que compõem a base do elenco do Cruzeiro pudessem ir ganhando espaço. Tanto que nenhum deles conseguiu ainda ocupar um espaço a ponto de ser titular. Ou até mesmo de, pelo menos, disputar a posição de igual para igual. Então, em relação a este time do Cruzeiro, o time titular é muito bom. Há algumas opções interessantes para o banco de reservas e fica sempre a aposta nos jovens que compõem majoritariamente este banco de reservas, essas opções que tem o técnico Adriano Rodrigues. Os dois times que vão a campo hoje são muito fortes e têm características de experiência muito semelhantes. O torcedor do Cruzeiro confia piamente nesse time, um time que se formou durante a competição. Não era o time base, mas, como disse aqui, o Cruzeiro acabou descobrindo esse meio campo com o Jair Amaral voltando a atuar na sua posição de origem. Nós temos tudo, Nelson, para a partir dessa formatação, desse duelo tático de treinadores, ter um grande jogo aqui hoje. Um jogo que não vai ser decidido só em campo, mas também pela postura, pela criatividade, pela tarde inspirada em que estejam os treinadores. Adriano Rodrigues pelo Cruzeiro e Evaristo Pisa pelo Alvinegro, Nelson. A opinião, portanto, de André Chalube, o comentarista que dispensa comentários, galera brasileira, num oferecimento de produtos Coringa, produtos de qualidade, em nome também de Super Trocão. Super Trocão, onde você encontra as melhores marcas de lubrificantes e de peças para o seu automóvel. É um super salão, aguardando o seu veículo, Rua Pedro Corrêa, 116, com o telefone 991754848. Vá neste lojão maravilhoso. É o Super Trocão. Confia em quem entende de carro, galera do Brasil. Vamos dar uma passadinha com Nazário Júnior. Ele está nos braços da galera, em nome de Prefeitura de Arapinaca, trabalhando para todos, mas principalmente para os que mais precisam. por onde anda Nazário Júnior. De volta sim, Nelson, aqui ao lado do torcedor Alvinegro. Qual o seu nome? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Edson, qual o placar para o jogo de hoje? 2x1, Asa. Quem vai marcar os dois do Asa? Primeiro antes do Feijão e segundo o Didira, quando entrar. Torcedor confiante, um abraço, mais um torcedor. Qual o placar do jogo de hoje? Placar 3x1. 3x1, e o seu placar? 1x0. 1x0, e o seu? 3x0. Torcedor do Alvinegro, tá confiante, Explosão. Valeu, garotinho. Valeu, valeu, valeu. Tá ali, um dos maiores atacantes do futebol do Brasil. Hamilton, aliás, fez muitos gols em um time chamado Atlético Mineiro, hein? Hamilton vestiu a camisa do Cruzeiro e com muito gabarito, com muito profissionalismo. Ele é natural do estado de Pernambuco, mas está radicado há muitos anos ao município de Arapirá, que já que contraiu o matrimônio com uma jovem aqui, mesmo da cidade de Arapirá. Foi atleta do Penedense, foi atleta do CSE de Palmeiras dos Índios, jogou pelo Clube de Regatas Brasil e em grandes outras equipes do futebol do Brasil, inclusive no Cruzeiro, André Jalubi. Ô, Nelson. Oi, concluindo esse raciocínio só, falando que, abrindo paredes, mais um ex-profissional do futebol que acompanha toda vez que a nossa equipe está transmitindo, ele está lá com o radio, ali perto do ouvido, acompanhando tudo. Regis Silva, viu? Encontrei ele hoje cedo na banca da Tapioca. Ele disse, manda um abraço para o Nelson Explosão, sou fã dele e de toda a equipe de peso, Nelson. Na verdade, o Regis, ele foi atleta, não sei, chegou a ser profissional não, viu Nazário? Ele foi atleta do amadurismo, seu irmão Roberto foi profissional, o Zagueirão, agora, o Regis foi comandante técnico do time do Miguelense naquela excelente campanha que fez no campeonato estadual, inclusive, chegando a decidir um título, enfim, o Regis é um grande e querido desportista aqui do município de Orapiraquense, trabalhou pelo time do Asa também, e entre outras equipes do nosso futebol. Bem, bem lembrado, bem registrado sobre o amigo Regis, que foi treinador também de futebol. André Chalube, e o Hamilton fez muita raiva à torcida atleticana? Fez, a mim fez, e aos atleticanos em Minas também, e não só pelo Cruzeiro. Hamilton fez uma carreira sólida pelo América Mineiro. Primeira passagem pelo Cruzeiro de Belo Horizonte, depois foi ao América Mineiro, onde também foi campeão mineiro de futebol, representando naquela ocasião as cores verdes e pretas da capital de Minas Gerais. Enfim, uma grande lembrança, um profissional que já prestou também serviço ao futebol a Orapiraquense, ao Cruzeiro, por exemplo, nas categorias de base. Queria registrar, Nelson, uma campanha que o Cruzeiro traz hoje ao estádio municipal contra o racismo. Estão sendo exibidas no estádio faixas com o seguinte dizer, somos azuis, pretos e brancos, com o escudo do asa e do Cruzeiro, chega de racismo. Uma mensagem sempre atual, uma mensagem sempre necessária, infelizmente necessária, em razão da forma como algumas pessoas insistem em tratar o próximo, em tratar aquele que é igual a elas. Então, parabéns ao Cruzeiro por trazer ao estádio municipal essa campanha tão relevante socialmente para toda a sociedade, em geral e no desporto também. Muito bem, dado o recado, portanto, é o microfone campeão da líder, pois não, Aldo César Tavares, deixa eu mandar um abraço forte aqui para o amigo Pedro, Pedro Dançarino, Pedro do ônibus, Pedro Careca, um abraço para ele, também para os amigos torcedores que estão chegando aqui no estádio municipal, a Dilson, o Wesley e a toda esta gente querida, a plateia alvinegra, a plateia azulina, está todo mundo ligando ao som, amigo e companheiro da Líder FM, o Aldo César Tavares. Um abraço aí para o grande amigo Rafael Vennet, sempre acompanhando a programação da Rádio Líder, e o detalhe Nelson, pessoal da TV da Globo Nordeste, eles estão fazendo um material, inclusive, deverá passar nas próximas semanas no esporte espetacular, sobre a história daquele que também participou da equipe do Cruzeiro, o goleiro Dida. O material está sendo montado, o pessoal já está aqui no estádio Coracida Mata Vonseca, também para registrar a partida entre Cruzeiro e Asa, e nos próximos 15 a 20 dias, material em termos nacionais sobre o Dida, que também já foi da seleção brasileira, informando o NIMED. NIMED, Metropolitana do Agreste, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem NIMED, eu vou acionar já já, o nosso Márcio José, diretor da Sala Nacional e Internacional, os esportes apenas para ratificar, porque, afinal de contas, além desse jogo, tem mais, estaremos acompanhando mais três partidas do Campeonato Alagoano, dois já estão garantidos para a próxima fase, um inclusive... Muito bem, né? Nem precisou chamar, caiu aqui o sinal novamente, daqui a pouco a gente reestabelece novamente diretamente com o Estádio Municipal Quaracida Mata Fonseca e a gente destaca mais uma vez, além desse jogo envolvendo Cruzeiro e Asa no Estádio Municipal Quaracida Mata Fonseca, daqui a pouquinho, teremos em Maceió, no Estádio Repelé, o Desportivo Aliança enfrentando o CSE, em Coruripe, a Associação Atlética Coruripe, o Coruripe enfrenta o CSA e também lá no Estádio José Gomes Acosta em Murici, o Murici recebe a equipe do CRB, as duas equipes já estão classificadas, mas dependendo do resultado desse jogo, Murici e CRB aí pode ter alteração na tabela, não na primeira colocação, o CRB está garantido já como primeiro colocado, mas por exemplo, se o Murici perder o seu jogo e o Asa venceu, o Asa assume a segunda colocação, termina essa primeira fase do Campeonato Alagoano em segundo lugar na tabela de classificação. Então vamos voltar diretamente para o Estádio Municipal Quaracida Mata Fonseca com Nelson Santos Filho. Nelson. Muito bem, Márcio, trazendo assim um raio-x do que pode acontecer em termos de classificação. É bom lembrar que todas as partidas estarão acontecendo em horário simultâneo. André Chalubi. Será? Tomara, né? Tomara. Estão todas marcadas para as 16 horas. Agora, não duvido, não me surpreenderia se em alguma delas ocorrer aquele atraso ali de 5, 6, 7... Mandaram dois delegados para cá hoje também, viu? Dois delegados em cada jogos. Já pensou? É. Estão incomodando muito, Aldo? Não, até agora está tudo tranquilo. Eles estão só achando quente a temperatura. Também nesse traje aqui igual meu filho. Está tudo quente. Pois é, então as quatro partidas sendo realizadas hoje e todas elas têm muita importância. Falando sobre Muricy e Cruzeiro, Márcio já deu... Desculpa, Muricy e CRB. Márcio já deu uma pincelada. CRB é o líder da competição, não tem como perder essa posição e o Muricy joga em casa para garantir a segunda colocação que lhe daria a vantagem nas semifinais. Para tanto, precisa pontuar. Ao menos empatar com o CRB garante ao Muricy a segunda colocação. O Asa, atual terceiro colocado, joga por uma vitória para chegar à semifinal pelas suas próprias forças e vencendo pode inclusive ser o segundo colocado caso o Muricy perca o jogo para o CRB. O jogo é no José Gomes da Costa. O Asa, então, vencendo, pode chegar em segundo ou no mínimo em terceiro lugar e aí enfrentaria o próprio Muricy com o time da Zona da Mata sendo o segundo colocado. Na outra partida, Coruripe, quarto colocado, enfrenta a equipe do CSA. Os dois jogam por vitória simples para chegar às semifinais. Sendo que o Coruripe tem a possibilidade também de se classificar com um empate. Empate também que pode beneficiar o Asa aqui hoje no estádio municipal. O Cruzeiro, por sua vez, joga com suas forças por uma vitória para vencendo sem depender de ninguém chegar à semifinal. Quem também pode se classificar e aí depende de uma combinação improvável de resultados é o CSE que vai ao estádio Ripelé enfrentar o Desportivo Aliança. Uma partida que tem como primeiro foco definir o time a ser rebaixado. O Aliança hoje está na zona de rebaixamento e se vencer o CSE quem é rebaixado é o Tricolor de Palmeiras dos Índios. O CSE então joga por um empate para se manter na primeira divisão e por uma vitória por goleada com pelo menos três gols em cima do Aliança para chegar à semifinal se o Coruripe empatar com o CSA. Ou por mais de cinco gols de diferença se Asa e Cruzeiro empatarem aqui hoje. Então o CSE sonha mas sonha longe com uma classificação. O primeiro objetivo do Tricolor é evitar o rebaixamento mas por dever jornalístico temos que informar todas as possibilidades inclusive de que o CSE sendo o quinto a disputar a posição hoje sonha com uma dessas duas vagas de nosso filho. Aí portanto apresentamos a radiografia desta fase classificatória do Campeonato Alagoano de Futebol Profissional num presente do Supermercado São Luís Supermercado São Luís no Baixão Santa de Virgens Cacimbas e Avenida Deputada Federal Ceci Santos Cunha seja também cliente do queridinho da cidade Supermercado São Luís em nome de morada construção a morada tem pisos tipo A a partir de vinte e um e noventa é isso senhor Erivan Gomes da morada vamos entre a morada é sua você informa garotinho em nome da Cachaça Mucuri Cristal e Gude Cachaça Mucuri a cachaça verdadeiramente mais suave um produto popular alimentos diga aí garotinho catorze meninos vão entrar daqui a pouquinho juntamente com a equipe do Cruzeiro aquele trabalho social seu nome e a idade meu querido Miguel tem dez anos Miguel tem dez você? Tiago tem treze você? Iguinho e tem onze você? meu nome é Arthur e tenho doze Brennick e tenho onze Lavínio e tenho doze Gustavo e tenho treze Johnny Miguel Feliz Carmona meu nome? Johnny Miguel Feliz Carmona tem quantos anos? dez dez anos você nome e a idade? Cleiton Mandelo Vera Silva nome? peraí devagarzinho Cleiton Mandelo Vera Silva só o primeiro nome tá certo a idade? doze doze ele tava pensando na idade viu que coisa seu nome? Caio Gabriel Márcio idade de Gabriel oito oito tá pensando também e aí a idade e o nome? Joe Snyder e onze anos onze anos do nome? Cristina Vila Mena Oliveira onze anos onze anos aí tá aprendendo e aí do teu nome? Geri Almeida muito bem agora já são quinze horas trinta e oito minutos estamos nos aproximando do horário da grande partida aliás das grandes partidas como já foi bem destacado aqui serão quatro partidas nessa última rodada da primeira fase sétima rodada do campeonato alagoano dois mil e vinte e três definindo hoje os classificados os confrontos das semifinais da competição já com CRB e Murici classificados para a próxima fase vamos voltar com o estádio municipal Nelson Filho muito bem o Aldo César Tavares estava movimentando o microfone campeão da Líder FM infelizmente houve um probleminho com o nosso sistema de internet mas já solucionado pelo nosso companheiro Alisson Antônio a meninada animada por aí o Aldo são quatorze crianças que vão entrar já estão aqui já inclusive já próximo ao banco de reservas da equipe do Estrelado vão entrar junto com a rapaziada do Cruzeiro nesse trabalho de ação social contra o racismo não só o Asa mas também a equipe do Cruzeiro passando o banco do Estrelado técnico Adriano Rodrigues tem no banco Luiz Samurai com a trinta e três Pinheirinho camisa vinte e dois Arthur tem a treze Williams camisa dezesseis Danilo tem a dezessete Lucas dezoito Max camisa vinte e cinco Miqueias tem a dezenove Bruno camisa quinze Stuart tem a vinte e três Davidson tem a vinte e o Anderson artilheiro tem a nove na informação de Super Trocão Super Trocão galera brasileira onde você encontra as melhores marcas de lubrificantes e de peças para o seu automóvel Rua Pedro Corrêa cento e dezesseis telefone nove nove um sete cinco quatro oito quatro oito confia em quem entende de carro Super Trocão meu abraço pro amigo o Cleber Clebinho Pessoa o abraço também para toda a família de o Trocão obrigado pelo carinho da sintonia Nazário Silva o povo que eu viro Nazário Nazário em nome de Radar o seu distribuidor Fiat Cachaça Muguri Azul Atacarejo Produtos Coringa Unimed Metropolitana do Agreste Nelson Filho aqui estou ao lado também de crianças que vão entrar em campo daqui a pouco com os jogadores da equipe do Aça total de vinte e sete crianças e a Mônica Suzy aqui nessa coordenação Mônica boa tarde boa tarde ouvintes estamos aqui mais uma vez para entrar com esses mascotes porque tem que ter o asa está aqui tem que dar força e essas crianças entram com uma vibração muito grande eles fazem realmente uma alegria uma festa estão todos aqui todos com a paramentação adequada roupinha branca e preta nas cores do nosso gigante alvinegro e esse pequeno neninho é o do Tito é o do Tito eu vim entrar também no colo do meu pai dois anos e meio é por aí por aí como é teu nome? é muito pequenininho muito pequenininho o garotinho o filho do Tito Nelson aproveitando o embalo o banco do gigante de aroas definido asa Renan Rinaldi camisa um quatorze Michel lateral direito quinze Alanderson lateral esquerdo dezesseis Bruninho meio campista dezessete Diogo Vito também meia dezoito o Chank o Chank ele é atacante dezenove Didira que deve fazer sua estreia daqui a pouco no Fantasma Alagoedo de Dira com a dezenove vinte e um para Lão Francisco atacante vinte e dois para o Caio que é centroavante vinte e cinco Vitinho atacante pelas beiradas e o trinta Joãozinho também atacante velocista e atua também como meia atacante meia atacante meia ofensivo na informação de Nunes ciclopeças Fiat Radar e Salgadinhos pop show explosão muito bem Nazário quem tem o melhor banco quem tem o melhor banco pelo que foi passado pelos companheiros Waldo César e Nazário Silva em André Chalube são bancos com características diferentes o time do Cruzeiro tem um banco com muito jogador jovem com potencial que ainda precisa de tempo para amadurecer e para poder render ainda mais frutos para a equipe cruzeirense tem alguns expoentes nesse banco como o caso do Anderson que permite ao técnico Adriano Rodrigues mexer na característica da equipe mas no mais são muitos jogadores jovens o Asa por um outro lado tem jogadores mais experientes e diferente do Adriano Rodrigues o Evaristo Pisa para mexer faria completamente diferente ele precisaria tirar centroavante para colocar velocistas o time do Cruzeiro a principal opção que tem do banco é colocar um homem de área que é o Anderson de toda maneira os dois tem boas opções para mexer durante a partida e o Asa com essa novidade hoje volta a vestir a camisa alvinegra o Didira contratado essa semana regularizado essa semana e que passa a ser mais uma opção para o meio e para o ataque da equipe alvinegra de toda maneira são duas equipes em que os treinadores já conhecem bem os seus atletas as características de cada um e de que forma eles podem no segundo tempo no decorrer da partida ir mudando as características do jogo entendo que são características diferentes o Cruzeiro com muita juventude o Asa com mais experiência mas os dois treinadores tem peças para mexer bem nas suas equipes Nelson é o futebol da líder duas equipes profissionais do município orabiraquense fazem a grande festa neste finalzinho de fase classificatória pois não André Chalube só um detalhe um dos delegados ainda não pegou no pé nem do Nazário Silva nem do Aldo César mas já pegou no pé da direção do Cruzeiro a faixa de combate ao racismo estendida aqui no gramado na frente das cabines de rádio foi tirada por determinação de um desses senhores olha é muito mimimi para quem ocupa essa condição é só deixar quem quer fazer o futebol trabalhar hoje pegaram no pé como uma campanha de cunho importantíssimo contra o racismo tirando a faixa que o Cruzeiro colocou não dá para acreditar este é o futebol da líder FM e a movimentação não para por onde anda Nazário Júnior estou aqui ao lado do torcedor desta vez o torcedor do Cruzeiro e o torcedor do Asa o pai é torcedor do Cruzeiro o filho é torcedor do Alvinegro Betinho boa tarde explica a situação Betinho boa tarde boa tarde Nazário Júnior boa tarde a todos os ouvintes da líder FM fortalecer o futebol de Arapiraca não é isso? respeitando democraticamente pai torcendo pelo Cruzeiro filho torcendo pelo Asa e hoje é dois a um Cruzeiro qual o seu nome? Kauan e um placar para o jogo de hoje? dois a zero dois a zero quantos anos você tem Kauan? oito dois a zero para quem? um abraço bom jogo Betinho valeu obrigado bom jogo a todos ô Júnior pergunta pergunta a Kauan pergunta a Kauan dois a zero para quem? porque o pai falou que dois a um para o Cruzeiro ô Kauan dois a zero para quem? o pai falou que é dois a zero para o dois a um para o Cruzeiro e você? dois a zero o Asa vai vencer ou o Cruzeiro vai vencer? o Asa o Asa? muito bem valeu o Asa vai vencer de acordo com o Kauan Nelson na informação de produtos Coringa produtos Coringa produtos de qualidade esse Kauan é um garoto inteligentíssimo esse garoto e o papai também logicamente né o papai também Nelson ok valeu valeu então pois não Nazário pai Nelson a cidade FM oitenta e sete vírgula nove é em conexão com a líder Fernando Valões está lá com toda a sua equipe retransmitindo retransmitindo o São Potente da cento e um vírgula nove e aproveite o Nelson para passar aqui a escala do departamento médico os profissionais escalados para trabalhar neste jogo aqui doutor Celso Marcos a Itala que é técnica a Surama Érica ela é enfermeira e o Antônio Carlos é estudante do doutor Celso Marcos portanto os profissionais que estão aqui escalados desse fibrilador está aqui tudo pronto ambulâncias também e a bola rola já já a TV do Aça já desceu para os vestiários na informação do Super Trocão Azul Atacarejo e Produtos Coringa estamos aproximadamente catorze minutos do horário para o início do espetáculo galera brasileira e a bola vai rolar nas dez e seis horas com a agremiação esportiva da Perequense Cruzeiro Cruzeiro e Aça Campeonato Alagoano de Futebol Profissional Arbitragem vem com o Aldo César em nome de Azul Atacarejo e da terra da gente a dar o seu distribuidor Fiat em toda a região em nome também de cachaça mucuri cristal gold a cachaça verdadeiramente suave um produto popular alimentos morada a morada tem de tudo para sua construção pisos tipo A a partir de vinte e um reais e noventa centavos vamos entre a morada e sua o Aldo César vamos lá então fica com o olho na arbitragem tênis da Silva Ribeiro Serafim é o árbitro o assistente um Estras Mariano de Lima Albuquerque o assistente dois Aldrin Freire Costa Matias quarto árbitro Éder Gregório e Viana Silva portanto aí o Serafim é quem vai ficar no apito nesta tarde para o jogo do Aça e Cruzeiro na informação de Cachaça Mucuri e esse é o Aldo César comunicando vamos a opinião de quem sabe para este quadro de arbitragem lembrando que o presidente da Federação Alagoa de Futebol já marca presença também aqui no Coracida Mata Fonseca em nome do supermercado São Luís Super Trocão Nune Ciclopeças Nova Só Esportes em Arapiraca Praça Bom Conselho e no centro de Corulipe André Chalubi olha a expectativa e a torcida é para que esse trio de arbitragem possa passar em branco desapercebido fazendo um trabalho neutro um trabalho com tranquilidade Cruzeiro e Asa já foram neste campeonato prejudicados pela arbitragem o Asa por esse mesmo árbitro Denis Ribeiro Serafim na partida contra o CRB aqui no estádio municipal o Cruzeiro prejudicado na sua estreia com um pênalti inventado em favor do CRB já no último minuto de jogo na primeira rodada lá em Corulipe então pra hoje o que se espera aliás como pra todos os jogos é uma arbitragem isenta uma arbitragem que aplique corretamente a regra do jogo seu Denis Ribeiro Serafim tem muito mais capacidade do que demonstrou aqui em Arapiraca na última vez que esteve foi uma noite infeliz tomara que hoje ele esteja com todo o seu trio de arbitragem numa tarde inspirada e que não interfira no placar do jogo que faça uma arbitragem absolutamente isenta e que permita que a decisão seja pelos atletas dentro de campo um abraço então para os amigos da querida cidade de Santana do Ipanema interligados também ao som da oitenta e sete vírgula nove a cidade FM do amigo jornalista Fernando Valões é futebol é festa minha gente vamos acionar outra vez o Aldo César Tavares o loco do versátil do rádio esportivo do Brasil em nome de prefeitura de Arapiraca trabalhando para todos mas principalmente para os que mais precisam tal transportes patrocinador oficial da agremiação esportiva arapiraquense e supermercado São Luís supermercado São Luís o queridinho da cidade o Aldo é por aqui também o presidente da equipe do Cruzeiro o presidente Joel Rocha expectativa tranquilo boa tarde boa tarde a todos que fazem a expectativa da ótima das melhores não é possível vamos agora para o jogo agora não tem mais o que fazer que inicia a história agora ir para o jogo e ganhar só o resultado que nos interessa né atende aí a expectativa os torcedores presidente com certeza atende sim atende sim nossos torcedores estão aqui os torcedores do ASA também estão aqui eu acho que vão assistir um grande espetáculo eu acho que é isso que sempre eu rogo e digo a todas as pessoas que eu acho que o Tibor é feito disso aí de pessoas de bem que estejam dentro do estádio torcendo pelo time eu acho que a decisão é feita lá dentro das quatro linhas aqui fora são extras pessoas e os amigos que se tornam da mesma forma como depende do resultado qual que seja do Cruzeiro que seja do ASA eu acho que é essa situação claro que eu digo a de com todos o coração que nós temos a certeza absoluta que o o resultado é o do Cruzeiro dois a zero ok tá importante aí o contato com o presidente Joel Rocha da equipe do Estrelado com relação a charmosinha Nelson tá um espetáculo viu todo mundo praticamente aí setenta a oitenta por cento de torcedores participando ficando aqui na charmosinha até porque tá sombra e aquele cantinho ali à esquerda à esquerda da parte superior aí das cabines de rádio aquele cantinho que é privilegiado ali é que tem gente na sombra Nelson Filho sombra e água fresca não fazem mal a ninguém mas me diz uma coisa nas charmosinhas estão os torcedores do ASA ou os torcedores do Cruzeiro Aldo só do ASA Nelson só do ASA cruzeiro só a sua direita em cima ok 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 então somente aqui nas arquibancadas chamadas arquibancadas altas que ficam bem próximo aqui próximas do das cabines das emissoras de rádio e de televisão mas aquele diálogo pai e filho e o placar de no caso dois a dois o pai colocou dois a um pro Cruzeiro o filho sim dois a zero pro ASA né é o futebol como integração social como integração familiar a demonstração de que o futebol agrega é de que torcer pra cores diferentes não torna as pessoas inimigas um exemplo disso essa condição de familiares pai e filho em Arapiraca torcendo por times diferentes rapaz dois dos filhos dois dos filhos do seu Jesse aqui rapidinho Aldo Cesar o Cláudio veio de azul é eu vim de azul agora eu vou dizer que tem um rapaz da rádio desse eu torço pelo ASA Tenente Geraldo veio de vermelho torcedor do ASA desde pequenininho um abraço então irmãos do meu amigo Jânio Oliveira plantão número um valeu Tenente Geraldo valeu Cláudio que é farmacêutico você informa garotinho num oferecimento de tal transportes supermercado São Luís muito bem aqui já o cruzeiro já subindo aqui o túnel fazendo aquele trabalho eh social já inclusive aqui com os garotinhos para adentrarem ao gramado do estádio Coracida Mata Fonseca Nazário Silva muito bem por aqui aguardando a entrada dos jogadores do ASA o túnel aqui com as crianças aqui na entrada dos vestiários e primeiro saindo os jogadores suplentes e daqui a pouco também os profissionais a informação não para aqui ao lado do presidente da Federação Alagoana de Futebol Filipe Feijão muito boa tarde Rádio Líder com a avaliação estamos na última rodada da fase de classificação deste campeonato Alagoano 2023 Boa tarde a todos voltados aos ouvintes da Líder a gente chega na última rodada bem mal documentada né acho que exceto o CSA exceto o CRB e o Muricy que ainda tem alguma influência porque o Muricy com o empate garante pelo menos o segundo lugar e aí ele teria a vontade de jogar os jogos semifinais em casa mas todos os jogos tem uma importância muito maior porque todo mundo tem chance de classificar o CSA por exemplo joga a partida poder ter chance de classificar então é uma rodada muito movimentada e aí a gente espera que tudo nos corra da melhor maneira possível porque vale muita coisa pra todo mundo né e a gente sempre trabalha demais pra que dentro de campo as coisas aconteçam da melhor maneira possível aquele que conseguir jogar melhor se saia como vencedor da partida e as coisas aconteçam Obrigado ao Filipe Feijão presidente da Federação Alagoana de Futebol na informação da Prefeitura de Arapiraca No futebol alegria do povo galera a palavra do presidente da Federação André Chalube mais uma demonstração da importância desse jogo da importância do futebol arapiraquense no cenário estadual com quatro jogos decisivos nessa última rodada o presidente comparece a Arapiraca pra prestigiar o clássico entre Cruzeiro e Asa o presidente Felipe Feijó tem dado uma valorização muito grande ao futebol no interior como por exemplo uma contratação de empresa pra manutenção de gramado e agora na última rodada dá mais um sinal desse reconhecimento da importância do futebol no interior e essencialmente em Arapiraca com a sua presença em Arapiraca nessa última rodada só em relação a torcida ainda não é o que se esperava pra uma partida decisiva e alguns fatores ajudam a explicar isso uma é a polêmica sobre o preço dos ingressos a trinta reais um valor ainda não praticado esse ano no futebol agora a Piraquense outra é o fato de que o torcedor também tem uma partida importante na quarta-feira com Asa e Goiás então esses dois fatores nos fazem entender que o público hoje não é o ideal não é o que se esperava pra grande decisão entre Cruzeiro e Asa ainda tem a ressaca do carnaval muita gente tá sem aquele dininho final de mês e tem muita gente ainda escondido de ninho ali na sombra esperando o jogo começar porque o sol está calcificando e sem dúvidas vai melhorar vai melhorar o público para o é bom muito bom para os cofres do time do Cruzeiro e logicamente para que a festa fique muito mais bonita Nazário Silva em nome de tal transporte supermercado São Luís Morada Construção Cachaça Mucuri Fiatina Radar Azul Tacarejo Super Trocão Nune Ciclopeça as novas só esportes Salgadinhos Pop Show Unimed Metropolitana do Agreste Produtos Coringa na Nazário Silva Nelson Filho já tá começando a arrepiar o momento que antecede esse jogão de bola neste exato momento arbitragem à frente atrás a equipe do Aze também do Cruzeiro momento da execução do hino nacional dentro de instantes jogadores refilados e aproveite o momento para passar o repeteco da escalação do fantasma de Alagoas Flávio é o goleiro camisa doze dois Lázaro lateral direito o três Cristian Luca zagueiro pelo setor direito o quatro Fábio Aguiar zagueiro pelo setor esquerdo e esquerdinha com as seis lateral esquerdo o hino nacional sendo executado a partir de agora Fábio Aguiar Fábio Aguiar Eu sou a liberdade, raios fúgidos, em todo o céu da pátria nesse instante Seu creio, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, olhe em teu peito a própria morte No pátria mágica, na própria seleção O Brasil, o sonho e o gesso, o raio vívido, na hora de esperança, a bela desce Seu teu formoso, o céu e o sonho líquido, na imagem do museu, despedece Gigante pela própria natureza, as belas, forte, pátria, do colosso E o teu futuro, esperança, a grandeza, a toda adorada Entre outras línguas do Brasil, pátria, lada Os filhos desse sonho, as mães gentil, pátria, lada, Brasil Asa! Tá aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro Passando também a escalação do time do Cruzeiro Jefferson tem a um, Alessandro dois, Veracruz três, Marcelo quatorze, meia dúzia, Ramos, cinco batata Quatro, Jair Amaral, sete Colina, oito Aurelio, dez Edinho, onze Adilho Fechando a ficha técnica Arbitragem, Tênis da Silva, Ribeiro Serafim O assistente um, Esdras Mariano de Lima, Albuquerque Aldri Freire Costa Matias É o assistente dois Na informação de A sua tacarejo Irradá Nazário Meu caro Aldo, César Tavares Estava passando a escalação do Asa Quando começou a execução do hino nacional Eu parei no Esquerda Então, Asa com Flávio Henrique Lázaro, Cristian, Luca, Fábio Aguiar Esquerdinha, Lídio, Fidelis Everto Heleno Anderson Feijão, Tito e Lúcio Maranhão, esses dois últimos A dupla de ataque do gigante alagoano Neste momento, jogadores do Asa Aposando para a foto oficial O time alvinegro, Arapiraquense Com seu uniforme de número um Tradicional, preto e branco Lixas nas verticais, calções pretos Meioes pretos, o Aldo César Time do Cruzeiro também com seu tradicional uniforme Meioes na cor branca, calções também A camisa, a maioria predominância do azul Com detalhes em branco O capitão da equipe do Cruzeiro É o Aurélio, camisa Número oito Capitão da equipe do Asa É o Fábio Aguiar Camisa de número quatro Muito bem, com relação a partida Time do Cruzeiro joga hoje Pelo campeonato alagoano Se não passar, aí se despede Nesta tarde contra o Asa E volta a jogar Pela Copa Alagoas Na próxima quarta-feira Jogo seria lá em São Miguel dos Campos Foi adiado, foi colocado Foi adiado pra um outro local Será na cidade de Paulo Jacinto Contra a equipe do Dínamo E domingo volta a jogar aqui Também em Arapiraca No Coraci, pela Copa Alagoas Com o FF Nova Cruz O time do Asa Na próxima quarta-feira Às sete da noite Joga aqui em Arapiraca Pela Copa do Brasil Enfrenta o time da primeira divisão Do futebol nacional O Goiás Goiás que goleou no final de semana Mas no próximo meio de semana Vai vir pra cá E o Asa vai passar por ele Pra seguir firme Na Copa do Brasil Com relação a Copa Alagoas O Asa já fez a abertura Da quarta rodada Desta competição estadual Goleou o Miguelense Por sete a zero E na quinta rodada Encara o CSE Em Palmeiras dos Índios No domingo Dia cinco de março Às quatro da tarde No Juca Sampaio Torcedores ainda continuam Chegando às dependências Do estádio Coracida Mata Fonseca A arbitragem Ali conversando Com os dois capitães Pra saber quem é quem Durante os primeiros Quarenta e cinco minutos Nazário Dá tempo a gente Dá uma passada rapidamente Com o Nazário Joguera Aqui no estádio Com o Aracida Mata Fonseca E de acordo Esse é o jogo De número mil quatrocentos e quatorze Do Asa Em campeonato alagoano Jogo do Cruzeiro De número cinquenta e um Também em competição Estadual Não é isso mesmo Paulo Lima Abraço para o arquivista Paulo Lima Acompanhando a nossa transmissão Torcedores alvinegros E também do Estrelado Continuam chegando Às dependências Do estádio municipal Coracida Mata Fonseca Muito bem E agora a foto aí Com toda a equipe do Asa Com toda a equipe do Cruzeiro E também a arbitragem Nosso André Chalube Passa a mensagem aí Qual é O que diz a faixa Chalube Tem o símbolo do Asa O símbolo do Cruzeiro E diz Somos azuis Pretos e brancos Contra o racismo Essa é a faixa Que representa a campanha Trazida pelo Cruzeiro Ao estádio municipal Hoje A integração dos atletas Também simboliza isso A noção de união Independente das cores De cada um Muito bem Aqui já a definição Cruzeiro vai jogar Os primeiros quarenta e cinco minutos À esquerda Das cabine de rádio Portão principal Setor norte Do estádio municipal O Asa Fica à direita Defende o gol Que aqui é a rua Antônio Marroquim À direita Das cabine de rádio Nazário Muito bem Meu caro Aldo Senza Aqui estou na arquibancada Aqui próximo à arquibancada Da entrada do estádio E o público continua chegando Daqui a pouco a gente volta Com outras informações Aqui da pista atlética Aqui no estádio O Quaracida Mata Fonseca Explosão do Brasil No oferecimento de tal transportes E cachaça mucuri E o bandeirão alvinegra Está servindo para a rapaziada Pelo menos se amparar um pouco Do sol causticante Que predomina Aqui no estádio municipal Quaracida Mata Fonseca E lógico Em toda a nossa querida cidade de Arapiraca Ouvimos portanto A super movimentação Deste trio de repórteres O Aldo Senza Nazário Pai Nazário Filho Está todo mundo ligado no time O time lhe pesou Galera brasileira Atenção Márcio José Você está também de olho Nas três outras partidas Que acontecem no campeonato alagoano Fechando essa fase classificatória Rapaziada já em campo hein Márcio José O locutor eclético Isso mesmo Nelson Já tem bola rolando em Coruripe No Gerson Amaral Quarenta e cinco segundos de jogo Coruripe e CSA Nesse momento também Já tem bola rolando Nesse momento Começou a partida lá em Maceió Entre Aliança e CSA Estou acompanhando aqui em imagens E o jogo da equipe do CRB E o Muricy também Iniciou nesse exato momento Nelson E aqui O árbitro autoreza Mas o time do CSA Do Cruzeiro não toca Agora sim Tá valendo o jogo Cruzeiro Cruzeiro Asa E o bandeirão do gigante Emociona A todos que estão do estádio municipal O bandeirão foi aberto Nazário E que bandeirão é esse meu povo O bandeirão gigante Do Asa Gigante E aqui falta para a equipe Alvinegra O Anderson Feijão Ele foi obstruído Falta Quem cometeu a falta Foi o Alessandro Alessandro recebeu Recebeu uma advertência Do árbitro da partida Falta para o Asa Feijão na cobrança Atenção galera do Brasil A bola jogada na grande área Faça a defensiva Contra a revuta Para Fidelis Despachou aqui para o setor esquerdo Ele vai passando por todo mundo E fica fácil para a defensiva Do Cruzeiro Que protege Finalmente perde-se Pela linha na trama Aqui mesmo Que bandeira é aquela André Chalube Lindo, lindo bandeirão Que cobre toda a grande arquibancada E acaba servindo ali Como um motivo de festa A cada gol A cada início Ou reinício de partida A torcida do Asa Estende esta bandeira Que representa o amor Do torcedor pelo clube E aqui o time do Asa Tenta ganhar bola No setor de Minha Cancha Já vi a marcação Da impedimento Da linha atacante Alvinegra Da capital brasileira do Fumo É o futebol da líder FM Movimentando o time de peso O time de peso Que tem a sua programação esportiva Seis e quarenta e cinco De segunda a sexta Tem meio dia De segunda a sexta Também Das dezoito Às dezenove horas É a melhor programação esportiva Para você galera do Brasil Jefferson é o goleiro Do time do Cruzeiro Entrega a bola No setor esquerdo Busca a evolução do Ramos Ele olhou ali Ali o trabalho agora do Marcelo Enfiou na ponta queota Atrasou o time alvinegro Saiu o goleiro Insistiu E recupera a jogada Houve um vacilo ali Houve falta de comunicação Por aí O Aldo Cesar Realmente houve falha Com relação ao arqueiro Flávio E também Cristian Luca Dava sozinho o jogador Aurélio Capitão da equipe Tá tudo igual Zero a zero Placar de Nunes Olha já tem um detalhe Muito interessante O Batata Camisa cinco Do Cruzeiro Tá jogando aberto Aqui pela ponta direita Um detalhe inesperado O Batata Que na verdade é volante Pra jogar aberto Dessa maneira É uma tentativa De surpresa do Cruzeiro Em relação ao esquema tático Inovador Nesse momento do jogo E o Asa vai concatenando Pelo setor direito de campo Quem domina a bola O jogador Lázaro Recuando longa distância O goleiro Alvinegro Da Piraquense Que é exatamente Flávio Levantou Tentou pra Tito Escorou de cabeça Opa Quase que Chega o atacante Lúcio Maranhão Mas a bola Ganha a direção Diferente Melhor pro goleiro O Jefferson Do time azul Em Nazário Isso O Tito Cabiciou pra trás O Lúcio Maranhão Seguiu pra o lado esquerdo E facilitou assim com isso A vida do goleiro Jefferson Que pegou a branquinha E já coloca em reposição Na informação de Cachaça Mucuri Este é o futebol Da líder FM Cachaça Mucuri Tem cristal Tem gold A cachaça Verdadeiramente mais suave Um produto popular Alimentos Jogo começa Um tanto truncado Paralizada Todo instante Aqui no Coracida Mata Fonseca E a cobrança de falta Será executada Executada pelo Christian Adiantou até a evolução Do Héberto Heleno Daí pra Fidelis Fidelis empurra Na direita Lázaro domina O Ala Olhou A grande área Entrada em grande área Fez o lançamento Aqui pro setor esquerdo Pro domínio Do feijão Vai passar Ali Tentou Disparou pra banca do gol Passando a bola Por todo mundo Perdendo-se pela linha de fundo Antes Houve o toque Da defensiva Cruzeirense Nazário Houve o toque E o Tito Se encandeou Com o Sol Segundo ele A bola O cruzamento Sensacional Do Anderson Feijão Em direção ao Tito Houve um desvio E atrapalhou o Tito O Sol também complicou A vida do jogador O Vilegro Escanteio na cobrança Anderson Feijão Na informação Da Nova Só Esportes Nova Só Esportes Em Arapiraca E também na cidade De Corunipe Prepara-se para a cobrança Do escanteio O jogador Feijão O dez está lucido Do consenado dele Já autorizado pelo árbitro Cambião Feijão Levantou Ela viajou Para a banca do gol Não encontra ali O atleta Lídio Ele volta para recuperar Pelo Vilegro Quatro jogadores contrários Fazendo a marcação Ele recua agora Para a esquerdinha Dominou camisa Meadúzia Enfia no círculo Central do gramado Jogou para Fidelis Fidelis Arma ligeiramente Até Lázaro Lázaro penetra No campo intermediário Contrário Entregou até Everton Helena De Everton Na direita Agora o trabalho Foi feito Lançamento para Tito Deixou passar Até Lídio Bateu para o gol Foi para fora Foi para a linha De fundo Inteligentíssima Jogada do atacante Tito Nazário Isso Inteligentíssima E também o corta-luz Do Everton Heleno Ele saiu para Ficar fácil A vida Do jogador Lídio Chutou De primeira Entretanto A bola passou À esquerda Do goleiro Jefferson Na informação De tal transporte E você confere E você confere Galera do Brasil O tempo E placar No clássico Arapira Aquece Meu cronômetro Vai cruzando Cinco Cinco minutos Jogados 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 neste primeiro tempo Quarenta Por jogar Escrito no placar Da prefeitura De Arapirac De tal transporte Cruzeiro Zero Asa Também zero Em Murici Segue Murici Zero CRB Zero Em Coruripe Coruripe Zero CSA Também zero Dezesseis e dez Dezesseis horas Dez minutos É hora oficial Do Brasil Você ligado Ao som Amigo Companheiro Som da sua Tal transporte Patrocinadora Oficial Do Asa E antecipa-se Garotinho Antecipa-se A saga do Cruzeiro Mete bola Para a linha Natural do campo Arreveçou Cobrado Pela esquerdinha Daí Para Lídio Lídio Enfiou No setor defensivo Buscou a evolução No companheiro De equipe Cristian Vai para a luta O zagueiro Alvinegro Está estudando Lance Enfiou na direita Agora trabalha Para Feijão Feijão Protege A jogada Passa Lázaro Para receber Ainda Feijão Agora sim Adiantou Para Fidelis Tocou Para Lázaro Tentou Devolver Até a evolução Do Fidelis A zaga Estoura Corramos Para a linha Lateral Nazário Isso Lateral Vai ser cobrado Lázaro Com ela Lázaro Preparado Pé de bola Feijão Entregue Para o camisa Número 10 Busca O campo Aniversário Grande Aniversário Empurrou Para Fidelis Invadiu Cruzou Para a boca De gol Defende 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 A representação Do Cruzeiro O asa Vai de novo O título Tocou Deixou Voltou Para Lúcio Maranhão Passa Por um Por outro Arbítrio Parou Nazário Você viu Todo Fuso É por aí Garotinho Meu amigo Jogada Sensacional Aqui no setor De lado Direto Envolvente E o jogador Fidelis Fez o cruzamento No capricho Para o atleta Lídio Que estava sozinho No segundo pau Mas se agigandou O goleiro Jefferson Com a pontinha Do dedo Polegar Tirou a bola E na sequência Foi pra lá E pra cá E por último O Lúcio Maranhão Terminou tocando A bola na mão A mão na bola E o árbitro Paralisou o jogo E agora O Jefferson Ganha tempo Porque o asa Chegou com tudo Veio realmente Em busca do primeiro gol Da partida Da informação De Nunes Ciclopeças E Unimed É futebol É festa Salgadinhos Pop show Nos sabores Galeta Churrasco Pires A queijo Pimenta Mexicana Calabresa Cebola E salsa Salgadinho Pop show Crocante Saboroso Popular Alimentos Mais sabor Para a sua Para a sua Família André Chalove Goleirão Segurando o jogo Um pouco Ou realmente Está cometido De algum problema De saúde Olha Não vi nada Que justificasse Essa paralisação Para atender o Jefferson Mas considerando Que o goleiro É o único Que tem a prerrogativa De ser atendido Dentro de campo O Arthur Então é obrigado A parar o jogo Me parece Que é muito mais Uma estratégia Para esfriar O bom momento Do Asa Que já chegou Três vezes Dentro da área Do Cruzeiro Levando pressão O Cruzeiro Não está conseguindo Reter a bola O meio campo Do Cruzeiro Que seria o diferencial Hoje Não está conseguindo Nem encontrar Os jogadores do Asa Para marcar Nem consegue ter a bola Sob seus domínios Para poder conduzir Uma jogada de ataque Esse sistema Com o Batata aberto Aqui na ponta direita Não funcionou O Batata nem tem velocidade Nem tem condição de drible Para jogar aberto Por aqui Acho que está enfraquecendo O meio campo do Cruzeiro E o jogo Já reiniciado Galera brasileira O Asa Atende a trabalhar Com a esquerdinha Disparou Bateu no adversário Sobra mais uma vez Para o jogador Esquerdinha Tentou recuar Insiste ali No setor esquerdo Protegeu Ela sai pela linha de fundo Reposição para o Vinegro Aldo Cesar Apenas reposição de bola Atentamente ali O assistente Número 1 O Estras Mariano O árbitro confirmou Na informação De Tal Transporte Tal Transportes Patrocinador oficial Da agremiação esportiva Arapiraquense Alô senhor João Araque Abraço a ele Abraço a ele A toda a equipe E Tal Transportes Trabalhando O Fábio O Zagueirão Alvinegro Na Piraquense Empurrou na esquerda Para a esquerdinha Adianta um pouco mais Lúcio Maranhão Vai a luta Domina o atacante Protege a jogada Ainda ele Vem fugindo De Calcanhar Tentou meter Resolve Dominar outra vez O time do Cruzeiro Edinho Vai concatenando Pelo time do Cruzeiro Pelo setor direito Fez o lançamento Estava voltando Do impedimento Número 5 O jogador O Aldo Não tem o que reclamar Realmente estava no impedimento O árbitro ali viu E já marcou A bola com o Asa Na informação De Super Trocão E Azul Atacarejo Super Trocão Fica ali a rua Pedro Corrêa 116 Confiem Quem entende De carro É o Super Trocão Lídio protege Pelo time do Asa Está ali nos líquidos Central do gramado Recuando até a esquerdinha Pelo setor aqui Canhoto de campo Ali joga para Fábio Zagueirão Ali Enveredando pelo campo Intermediário Adianta agora para Cristian Quando você confere comigo O tempo E placar em Arapiraca Meu cronômetro Acostando dez Dez minutos O Asa na frente Esquerdinha Penetrou na grande área Contra a área forte Jogada Tentou Cruzou Saiu da meta E chefe É só em pratico A defesa Nazário Isso Jogada bonita Aqui no setor De lado esquerdo O Ala Esquerdinha Chutou direto E o Jefferson Estava esperto Segurou firme E o Asa Quer o gol A todo instante O Asa trabalha Pelo campo intermediário Contrário Tira de cabeça Alessandro Pelo cruzeiro Volta a dominar O Asa Através da esquerdinha Daí Para Lídio Lídio rola No ciclo central No ciclo central Do gramado Fidelis Fidelis alimenta Feijão Feijão Volta um pouco mais Para Cristian O tempo passando Dez minutos Trinta segundos Está escrito No placar Do super trocão E de Nune Ciclopeça Cruzeiro O Cruzeiro Tem zero Asa Na frente O time do Asa De cabeça Afasta o perigo Veracruz Pelo time do Cruzeiro Que agora aperta No contra-ataque Perigoso Jogado Perigoso Lançando Chega Flávio Antecipa-se E recupera Pelo alvinegro Arapiraquense Por enquanto Aqui está Zero a zero Garotinho E nas demais partidas Também segue Zero a zero Em Marcel Aliança CSE Zero a zero Em Murici Murici E CRB Zero a zero Em Coruripe Coruripe ICSA A hora certa Do Brasil Estamos às dezesseis E dezesseis Dezesseis horas Dezesseis minutos E hora oficial do Brasil No futebol amigo O futebol companheiro Da sua Oi líder Super trocão Com as melhores marcas De lubrificantes E de peças Para o seu automóvel Olha o líder Tenta trabalhar Pé de bola Aí o Cruzeiro Aproveita Ameaça o contra-ataque Chega Empurra o pé É um azar Recupera Tentou chegar Com feijão Chega por trás A defensiva Afasta o perigo Fidelis tenta recuperar Não conseguiu Melhor pro time do Cruzeiro Se manda pelo centro Esquerda Jogada perigosa Só tem um na frente Se passando é fogo Invadiu a grande Quero batendo um gol 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 Do Cruzeiro Adilio 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 Numa arrancada sensacional Pelos retores esquerda de campo, tirou de leve do zagueirão Cristi e bateu com raiva, com força, colocado no fundo da meta, o Vinegra da Piraguense, agora está escrito no placar de Nuno e Ciclopeças, Nova Só Esportes e Salgadinhos Pop Show. Cruzeiro. Tem um golão, golão do Adilho, camisa número onze. Asa. O Asa tem zero, o Aldo César Tavari. Pegou a bola praticamente depois do setor de meio de campo, foi levando na velocidade, bateu cruzado, não deu pra o Flávio da equipe do Asa. Um a zero, sai na frente o estrelado, na informação de Morada. Eram jogados, eram jogados onze minutos, trinta segundos do primeiro tempo. André Chalube. Olha, o Cruzeiro até então não tinha incomodado, nada tinha funcionado pra equipe cruzeirense. Até que neste contra-ataque, o Adilho foi muito feliz. E o próprio contra-ataque foi armado de forma interessante. Foi um bate e rebate de bola de um lado pro outro, até que caiu pro Adilho. E ele então avançou, avançou, ninguém deu o combate. Christian Luca esperou demais. E aí já dentro da área, não tinha como chegar mais forte pra evitar o pênalti. Adilho foi muito feliz na condução de bola e na batida forte, rasteira, cruzada. E aí o Flávio nada pôde fazer. O Asa estava desarmado naquele momento. Em razão de que o Fidelis perdeu a bola mais à frente, o Feijão também não teve condição e o próprio Tito pedia uma falta num lance anterior que, ao meu ver, não aconteceu. Um jogo aberto. O Asa tem domínio de bola, incomodava, mas foi o Cruzeiro que num contra-ataque abriu o marcador. E o Asa vai à luta. Agora o lançamento feito para o Maranhão. Deixou passar até a evolução vinegra, metida a bola para a grande área e vai chegar a tentativa do Lázaro. Mas a assistência dava impedimento, Nazário. Isso, levantou o bastão aqui o assistente de número dois, o Lázaro, um pouquinho adiantado de acordo com Aldrian Freire, Costa Nelson Filho na informação da Cachaça Mucuri e também da tal transporte. É o futebol. É o futebol da líder, minha gente, em nome do supermercado São Luís, supermercado São Luís, Cacimba, Santa de Virgens, Avenida Deputada Federal, Cessi Santos Cunha e no Baixão Aldo. Antes do gol, teve uma falta do Jair Amaral que recebeu o cartão amarelo na informação de Unimed. Unimed, metropolitana do Agreaste. Aí vem de novo, o time do Cruzeiro tentava recuperar o time ao Venegr agora com o Rázaro, mete-se pelo meio de campo, entregou para Lídio, Lídio protegeu, caminhou, aqui para o setor esquerdo, enfia a bola para a esquerdinha, a esquerdinha adianta, mais aqui para o companheiro de equipe, ajustamento de feijão, tentou, tapeou o contrário, prepara o centro, o asa reda, vai a luta, ele der e voa até Lídio. Lídio para Fidelis, vai passar Cristian para receber, Fidelis preferiu segurar um pouco mais agora, adiantou bola para o zagueiro, é um alfinegro que curtiu de meio campista, levantou para a grande área, subiu o Lúcio Maranhão, a zaga primeiro, voltou para Tito, disparou, ela passa, pela linha de fundo, após resbalar na zaga cruzeirense, Nazário. Isso, Tito, na marcação dele estava o Marcelo, também perto estava o Jair Amaral, escanteio na cobrança, Anderson Feijão, na informação, do supermercado São Luís, em morada construção. A morada tem pisos tipo A, a partir de vinte e um reais e noventa centavos, visite-nos entre a morada e seu escanteio cobrado, e esse lance, Nazário. Esse lance, aqui na cabeça do Tito, cabeceou firme para baixo, entretanto, errou o alvo, tiro de meta, na cobrança, Jefferson informando, super trocão. Conferindo o tempo e placar em Arapiraca. Meu cronômetro vai dizendo, dezesseis minutos, dezesseis gravados, neste primeiro tempo, vinte e nove por jogar, está escrito no placar da Cachaça Mucuri, Fiat é na radar e azul, Artacarejo. Cruzeiro. Cruzeiro. Um. Asa. 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 O asa tem zero. Em Murici, segue dezesseis minutos, o primeiro tempo, Murici zero, CRB zero. Em Coruripe, dezessete minutos, Coruripe zero, CSA também zero. Dezesseis e vinte e um. Cento e um, vírgula nove. Cachaça, Cachaça, Mucuri, Cristal e Gold, produtos popular alimentos. É o futebol da Líder, meu amigo, um abraço pro amigo Melo, representante, Elomelo, obrigado pelo carinho da sintonia, aí o asa tenta pelo centro esquerdo, o feijão atropelado, pelo lateral direito, Alessandro, o jogo está paralisado, o asa tem pressa, o feijão executa a cobrança até Lídio, este já adianta pra Fidelis, vamos lá, Paulista, Fidelis, ele vai pra luta, cruza ali, que devido o campo, aí do número sete, Alvinegro, Lázaro na direita, pediu, ele enfia a bola, ao lateral direito, está no costado do gramado, penetrou, tentou, adiantou, para a grande área, contrária, sobe a zaga, faz do perigo, sobrando agora pra, o domínio do feijão, se solte um na frente, tentou, disparar, preparou, disparou, muito devagar, volta agora com a esquerdinha, levantou pra grande área, fácil pro goleiro, Jefferson, praticar a defesa, Lázaro, isso, da primeira, o Anderson Feijão, não conseguiu, acertar o alvo, chutou o fraco e bateu, na defensiva, no rebote, também o esquerdinha, chutou uma cafofinha, facilitou a vida, do esquerdinha, da informação de Fiat Radar, e o Cruzeiro tenta, outra vez, opa, falta, que lance é esse aí, o Aldo César, Tavares. Aí foi uma gravata, com as duas mãos do pescoço, do atleta Edinho, da equipe do Cruzeiro, a falta perigosíssima, contra a defensiva do Asa, o ato diz que é no apito, na informação de Supermercado São Luís. É um erro do Cristian Luca, que bastava se posicionar, pra cortar, esse chutão dado, pelo goleiro Jefferson, foi disputar no corpo, com o Edinho, e ainda no corpo, ele conseguiu perder, a partir daí, falta perigosíssima, em favor do Cruzeiro, e cartão amarelo, para o zagueiro do Asa. Que coisa, a não ser que, a questão dos raios solares, tenha atrapalhado o zagueiro, mas um lance, muito, muito, muito mais, para a zaga, do que para a linha atacante cruzeirense, que soube aproveitar bem, e tem a grande chance, de decretar no segundo gol, porque a falta é perigosíssima, diz aí rapidinho, Márcio. formando o gol do CSA, 1 a 0, lá em Coruripe, destacando também, que com resultados de momento, o Asa cai para a quinta colocação, o equipe do Cruzeiro, está em terceiro. Aliás, desceria mais ainda, não? É, é isso mesmo. Na verdade, com o gol, com o gol, Márcio, do CSA, o CSA, vai à terceira colocação, o Cruzeiro fica em quarto. Exatamente, exatamente. A tabela é classificada aqui. Olha o lance, olha o perigo, olha o time do Cruzeiro, na cobrança de falta, galera brasileira, prepara-se Aurélio, autoriza o árbitro central de espetáculo, correu, bateu para fora, para a linha de fundo, Aldo César. A perna direita, pelo alto, pegou muito embaixo, linha de fundo, apenas reposição de bola, na informação de tal transporte. Valeu, garotinho, é o futebol do time de peso, transmitido direto do Guaracida, Mata Fonseca, goleiro ao viregro, é o Flávio que vai fazer a reposição de jogada, perde o Asa pelo placar de um tento a zero, aqui no estádio municipal, Guaracida mata a Fonseca, galera brasileira, levantada a bola aqui, de cabeça afastando a defensiva da representação do Cruzeiro, voltou para o Asa, no bate e rebate, insiste o time cruzeirense, vem Fábio, dispara de qualquer jeito, vem a informação, diz aí, Márcio José. Só deixacando o gol do CSA, foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo, pelo jogador Juan, e a classificação atualizada, o Asa permanece em quinto, o Coruripe é que caiu para a sexta, colocação. E aqui vem, vem o time do Cruzeiro, lado direito, domina, o jogador Alessandro, levanta para a grande área, o viregro tira, Lázaro de Cuca Legal, sobrando com a esquerdinha, gira de Cuca Legal, na tentativa de Fidelis, fica um aguardando pelo outro, e a bola é batida, finalmente, para a linha lateral, através do zagueiro, jogador, e Jair Amaral, que atua nesta partida, como meio campista, a bola foi para fora, foi para o mato, é jogo de campeonato, minha gente, conferindo o tempo, e placar em Arapiraca, caminhando para os vinte minutos, trinta segundos, vinte minutos, trinta segundos, neste primeiro ato de espetáculo, escrito no placar do Super Trocão, e de Nunes Ciclofeças, além de supermercado, São Luís, Cruzeiro, um, asa, asa, zero, e Maceió, segue a aliança, zero, CSE, também zero, pelo Paulista, Corinthians, zero, Santos, também zero. A hora certa, a hora certa do meu Brasil, estamos às dezesseis e vinte e cinco, dezesseis horas, mais vinte e cinco minutos, no futebol amigo, o futebol companheiro da sua. Oi líder! Unimed Metropolitana do Agreste, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Pra frente, o Cruzeiro, bola transada, número oito, é o jogador Aurélio, enfiou pra grande área, a zaga tira na primeira oportunidade, na segunda, sai o goleiro Flávio, para, pega a garota, a gorduchinha, já estiga para o campo adversário, o Tito vai chegar, vai chegar na grande área, o Tito tentou proteger, o zagueirão chega, melhoria com o Tito, fez o giro, a rapaziada do Asa, tenta ajudar o atacante, é o Vilegro, ele enfiou, dominou, vai marcar o Asa, bola colocada, sai o goleirão, goleirão Jefferson, complementa, jogado lateral, Alessandro joga pra fora, o Asa perde, mais uma oportunidade, a defensiva foi mais feliz, Nazário. É feliz, aqui demorou, realmente demorou, o Everton Aleno fazer, chutar a bola, que recebeu do Tito, esse candeio, Anderson Feijão, na cobrança. Autorizando, Anderson, levantou pra boca de gol, a zaga safa-se, mais uma vez, vai ganhar a bola, o jogador Edinho protege, percebeu que o Esquerdinha, o Esquerdinha faria falta, e aconteceu a vitragem, a nota, favorece ao time do Cruzeiro, Nazário. Isso, Esquerdinha, portanto, cometeu falta no Edinho, camisa dez da equipe do Cruzeiro, e a falta é para o time Arapiraquense. O Cristian Luca, recebeu o cartão amarelo, agora há pouco, portanto, é o terceiro dele, nesta competição, um campeonato alagoano, explosão da informação, de salgadinhos, pop show, e cachaça, mucuri. Um detalhe, o Feijão foi bater o escanteio com muita pressa, e não percebeu que nem os zagueiros do Asa tinham chegado na área ainda, e que nem o setor defensivo ainda estava pronto para matar eventual contra-ataque. Nesse caso, o Feijão se precipitou, perdendo, começa a bater aquele nervosismo. Depois do gol, o Cruzeiro ganhou um pouco mais de território, o jogo ficou mais igual, e o Asa caiu de rendimento. O Asa já chegou dentro da área do Cruzeiro por cinco vezes, mas nenhuma delas conseguiu finalizar com perigo. Ronda, ronda, mas ainda falta aquela finalização perigosa. E o time do Asa aperta pela ponta, a Canhota vai Feijão, protege, ela perde-se pela linha lateral, arremesso para o Alvinegra, executar a cobrança, se apresenta a esquerdinha, demora muito a rapaziada Alvinegra para dar opção de lance para o meio campista. E jogador Feijão, agora sim, levantado na grande área para Tito. Tito outra vez, até Feijão enfiou para Lúcio Maranhão, tentou girar, tentou para o gol, disparou, saiu o goleirão, atento Jefferson, bela virada do Maranhão, Nazário. Rapaz, confesso a você que não esperava ele conseguir fazer esse giro, viu? Trezentos e sessenta graus, foi a girada, e conseguiu chutar forte, só que, estava bem centrado, o Jefferson segurou firme, não deixou rebote, mas foi uma bela jogada do atleta Lúcio Maranhão, na informação dos produtos Coringa, e nova só esporte. Fábio até Feijão, Feijão vem pelo setor esquerdo, Tito está pedindo bola metida para o atacante Alvinegro, vai para cima dele, a marcação melhor para Tito, forçou, ganhou, pintou para a grande área, a rapaziada pede mais na frente, ele olhou, cruzou, para a boca do gol, afasta a defensiva, mais uma vez, ela vem para o domínio do Colina, o Colina se manda para ir embora, esticou, em alta velocidade, vai chegar o atacante Adílio, foi ele que marcou o primeiro, tenta ultrapassar a esquerdinha, se apateou, divide com ele a esquerdinha, volta agora com o Colina, disparou, explode na Zaga Alvinegra, que desafoga de qualquer jeito, até a linha lateral, a informação, é de super trocão, e de, cachaça mucuri, fazendo a retificação, aquele cartão, foi por reclamação, para o esquerdinha, camisa meia dúzia, e não para o Cristian Luca, informando o radar, e aqui vem transando o time do Cruzeiro, o Cruzeiro, mas merecia cartão amarela, falta cometida pelo Cristian, ou não André Chalube? Olha, como era o último homem, estava matando o nosso promissor, sim, merecia ter recebido o cartão amarelo. Ramos, aposta, corrida, entregou, boa bola, olha o perigo, o Cruzeiro bateu, explode a bola na Zaga, volta para o domínio do Jair Amaral, e aí Amaral adianta, até Aurélio, Aurélio, mais à frente para a colocação do Batata, girou, explodiu, outra vez a sobre do Cruzeiro, o Cruzeiro faz um blitz em cima do Alvinegro, entregue bola para o atacante Adinho, Adinho na ponta, quem atacamos, cruzou na grande área, o Alvinegro vai nascer o gol, boa batida, o Adinho quase, quase marca o segundo dele, o segundo do Cruzeiro, olha o tempo, e placar em Arapiraca, caminhando para os vinte e seis, vinte e seis minutos de luta, neste primeiro tempo, dezenove por jogar, está escrito no placar de, Unimed Metropolitana do Agreste, Cruzeiro, um, asa, zero, e Maceió mudou o placar, tem rede balançando agora, Aliança um, CSE zero, a hora certa do Brasil, a hora certa do Brasil galera, dezesseis e trinta e um, prefeitura de Arapiraca, trabalhando para todos, mas principalmente para os que mais precisam, recebendo a visita em nossa cabine, do amigo Márcio, Zagueirão, ex-jagueiro do futebol do Brasil, campeão pelo ASE 2005, aqui o Cruzeiro, domina a bola no setor direito, vai transando através do jogador, Jair, e Amaral, recuou, buscou o trabalho, agora de Vera Cruz, esticou mais uma vez para o setor direito, ela perde-se pela linha lateral, melhor para o Alvinegro, executar a cobrança, tem pressa o Alvinegro, vamos ver quem se apresenta, é o Tito, entregue bola para o número nove, fica ante a presença do Alessandro, este dá um tapinha na gorduchinha, vai bola para a linha lateral, a cobrança é para a esquerdinha, o asa vai caindo pelo placar de um a zero, diante do time do Cruzeiro, no clássico Arapiraquense, no alerguia da Tito, Tito até Fidelis, Fidelis penetrou ali no campo intermediário, o contrário, tentou e errou no lançamento, aí vem Colina, olha o contra-ataque preguiço da representação, o time do Cruzeiro vai à luta, Colina tentou, Fidelis para cima dele, Fidelis fez falta por trás, e toma um amarelinho, o Aldo, mais um cartão para o asa, agora o camisa sete Fidelis, fez a falta, em cima do Colina, falta para a equipe do Cruzeiro, na informação de Unimed, cartão merecido, aliás, todo o lance de contra-ataque do Cruzeiro, começou num erro do Fidelis, que tentou conduzir a bola, depois passou errado, Colina roubou, e a sorte do asa, azar do Cruzeiro, é que o Colina não fez a enfiada para o Edinho, que entrava livre, Fidelis então se recupera, faz a falta tática, mata o contra-ataque, e recebe com justiça o cartão amarelo. Aurélio vai para a cobrança de falta, pelo time do Cruzeiro, é um jogado ensaiado, arma para Jair Amaral, Jair Amaral, não tem pressa, conduz um pouco mais do setor direito, para Alessandro, Alessandro, vem caminhando contra o seu próprio campo, para cima dele, Feijão, ele adianta agora, até Amaral, votou para o jogador da camisa 2, Alessandro, explicou, ele lançou para o que viu sem ver, e deu certo para o Cruzeiro, o Ramos, no campo intermediário, entregou para Aurélio, vai bater para o gol, prepara, preferiu, tocar aqui, para o atacante, o jogador, Adílio, penetrou, perna canhota, ajeita na esquerda agora, é perigosa a jogada ainda, o Cruzeiro apertou, o balão batida, foi para fora, foi para a linha de fundo, o Aldo Asa está totalmente, totalmente envolvido, pelo time do Cruzeiro, essa agora foi envolvida ali, o Batata bateu na perna de direita, só que ela foi à direita, do arqueiro Flávio, já recebe os apupos, torcida do Asa, na informação de, Cachaça Bucuri, Adriano Rodrigues fez uma alteração do time, ele trouxe o Adílio para jogar pelo lado direito, e até agora o esquerdinha não encontrou o Adílio, e com isso o Batata foi fechar o corredor esquerdo, o Cruzeiro então ganhou, passou a ganhar o meio campo, e ainda tem a opção do lance aqui pelo lado direito do seu ataque, esquerdinha muito mal na partida, sem vigor, não consegue ir à linha de fundo, e com a entrada dele, aí já não é uma questão de defeito dele, mas de característica, o Asa não tem nem aquela possibilidade, da bola aérea vinda de um lateral, o Wendel fazia isso, esquerdinha não faz. Aqui vem a representação, representação do Cruzeiro, na cobrança de Aqueves, esse irmão é Alessandro, jogou no miolo pretinho, para cima dele Fábio, Fábio tentou, insiste, Fábio bate na bola, mas ela novamente é dominada pelo time cruzeirense, e recua para o goleiro Jefferson, a presença do Maranhão, tentando ali atrapalhar o goleirão, lançamento foi feito, vem Lázaro, protege pelo time do Asa, já tenta girar um pouco mais na frente, na tentativa, encosta primeiro o time do Cruzeiro, ganha, agiganta-se nas quatro linhas o time do Cruzeiro, lançamento agora, para o número 11 Adilho, artilheiro do jogo até agora, Adilho tenta ultrapassar a marcação do Esquerdinha, puxa para um lado, para o outro, Esquerdinha dá, dá o break na bola, ela permanece com Adilho, daí transa até a colina, voltou, Esquerdinha recupera pelo Alvinegro, transa para Fidelis, no miolo de campo, o campo intermediário jogou para Everton Leno, perde a presença, a passagem do garoto Lázaro, se manda, vai embora, ultrapassa a linha aqui devido o campo, vamos ver quem dá a opção de jogada para o Lázaro, infiltra-se, Heleno pediu, ele toca a bola para Heleno, devolve até Lázaro, Lázaro tenta armar o lance na grande área de cabeça, afastando o zagueiro Marcelo, para a linha lateral, Nazário. Isso, e a torcida está pegando no pé aqui de todo mundo, querendo que esse gol saia logo não, seu filho. O time não aperta levantamento para a grande área, não dá para o time Alvinegro, olha o colina despachando para a linha lateral, é arremesso de mão, arremesso que favorece o representante, a representante Alvinegro, Arapiracense, conferindo o tempo, e placar em Arapiraca. Trinta e um agora, trinta e um jogados, o asa pela direita, Lázaro recolheu, tenta ultrapassar o contrário, adentra ali, não é lançamento não, bateu muito forte na bola, não deu para o, é o Beto Aleno melhor para o time do Cruzeiro, o tempo passando, trinta e um, e agora a galera brasileira, está escrito no placar do supermercado, São Luís Cachaça Mucuri, Fiat é na radar, Cruzeiro, um, asa, zero, em Murici segue Murici zero, CRB zero, e em Cororipe segue Cororipe zero, e CSA um, dezesseis e trinta e seis, oi líder, radar, o seu distribuidor Fiat em toda a região, olha o asa, com o Lúcio Maranhão, Lúcio Maranhão, tenta jogar para a grande área de perna canhota, levantou direto, ela viajou, e foi para fora, Nazário, jogou muito mal, o Lúcio Maranhão, acredito que ele queria surpreender o goleiro Jefferson, colocando por elevação, entretanto a bola subiu demais, nem cruzou, nem acertou o alvo, facilitou a vida do goleiro Jefferson, que não tem pressa para fazer a cobrança do tiro de meta, na informação do Super Trocão, e azul atacarejo. Super Trocão, onde você encontra as melhores marcas de lubrificantes, e de peças para o seu automóvel, Rua Pedro Correia, 116, telefone, 991-75-4848, 4848, confie, em quem entende de carro, Super Trocão, a bola do Fidelis, tocou para a esquerdinha, a esquerdinha tentou adiantar, chega mais o time contrário, insiste, o asa recuperou com o Fábio, deu com o jogador líder, para a esquerdinha, a esquerdinha Fábio, Fábio até Christian, corre pelo campo intermediário, adianta para Fidelis, o camisa 5, o alvinegro tenta retroceder aqui pelo setor esquerdo, encosta boa bola, até Feijão, Feijão penetra, olhou para o gol, dispara uma bomba, uma bomba que vai pela linha de fundo, Nazário. E acordou, agora a torcida acordou, portanto o time Cruzeiro, ali se defendendo, Feijão, no meio da rua, soltou a bomba, passou perigosa, na parte baixa da trave, defendida pelo Jefferson, lá do direito, agora fica um jogador do Cruzeiro, ali, esperando o atendimento médico, portanto, também acredito que seja para espirar um pouquinho, o ímpeto da equipe alvinegra, arapiraquense, na informação dos produtos Coringa, e nova só esportes. E o Adílio já está, Adílio já está se recuperando, pelo menos aparentemente, o árbitro havia, eh, convocado, os maqueiros aqui do estádio municipal, não foi necessário o trabalho, desses amigos que fazem, a administração do Coraci da Mata Fonseca, e o atleta terá que se retirar, André Chalubi. Isso, a partir do momento em que o árbitro aciona, a equipe médica, ou os maqueiros, ainda que o atleta se levante, ele tem que sair de campo, para então aguardar a sinalização, que lhe permita voltar. O técnico Adriano Rodrigues, fez novamente, sinalização aqui, trouxe o Batata, para jogar pelo lado direito, fez essa sinalização, para quando o Adílio voltar, Adílio ir para a esquerda, e Batata vir para a direita. Cruzeiro com um a menos, e tocando a bola com muita facilidade, diante do time do Aza. O meio campo do Aza não está se encontrando, está muito distante, Everton Heleno de Feijão, Fidelis de Everton Heleno, e com isso o Aza não consegue ter triangulações, pelos lados do campo, pelo lado esquerdo, muito tímido também, porque o esquerdinho não consegue dar profundidade, e aí ficam jogadas no meio, e pelo meio é mais difícil, porque está congestionado, com Jair Amaral, com Colina, com o próprio Batata. O Aza precisa reaproximar os seus meias, e começar também a jogar com triangulações pelos lados. Se não for assim, vai ficar muito difícil. Aqui, bola batida para a linha lateral, e arremesso de mão, em favor da representação, representação do Cruzeiro, na jogada dividida, Lidy e Colina, ambos são baianos, são baianos, ambos os atletas, é isso? Ambos baianos. Pois bem, um com a camisa azul, outra com o alvinegro, olha o jogador, Edinho, Edinho no setor direito, até Alessandro, Alessandro volta aqui, para o companheiro, Colina, vão tocando, gastando a bola, e dando de nojo aqui, o lateral direito, vai para o Alessandro, Tocando de nojo, quando explode, Lázaro, bola bate, no atacante contrário, sobra na esquerda, para Ramos, o Ramos tenta, puxa agora, um pouco mais primeiro de campo, daí volta na esquerda, ao Adilho, Adilho fez lançamento, a devolução, a Lázaro primeiro, intercepta o lance, joga tudo para a linha lateral, o tempo vai passando, e você confere, o tempo, e placar em Arapiraca, trinta e cinco e trinta, trinta e cinco minutos, trinta segundos, outra vez o Cruzeiro, bola batida, explode na zaga, voltando para o atleta, Adilho, jogou com Colina, Colina adianta, aqui com Alessandro, você confere, galera brasileira, trinta e cinco minutos, trinta segundos, Colina, pelo setor direito, preparou, cruzou, voltando, Fredinho, de primeira para a boca, gotira, Lázaro pelo Alvinegro, está escrito no placar, de Nova Só Esportes, e de produtos Coringa, Cruzeiro, um, asa, zero, em Maceió, o CSE empata, com gol de pênalti, agora aliança um, CSE também um, hora certa do meu Brasil, dezessês e quarenta e um, Líder FM, Supermercado São Luís, a diferença, é a qualidade, olha o Cruzeiro, Edinho dispara, joga a bola para fora, e joga para a linha de fundo, Aldo Cesar, passou por dois atletas do asa, bateu na canhotinha, ela foi à direita, do arqueiro Flávio, domina ali, portanto ali o Edinho, por pouco não marca o segundo, na informação, de Nova Só Esportes, o asa perdeu o meio campo, não consegue chegar, no lance anterior, o lançamento foi para o Luz Maranhão, e não chegava, o Feijão não chegava, o Everton Lennon não chegava, o Fidelis não chegava, então havia um espaço muito grande, e agora em lances como esse, começa a perna a pesar, o Everton Lennon erra o lançamento, o Feijão, a torcida já começa a jogar contra, o asa perdeu o meio campo, e na medida em que isso aconteceu, o Cruzeiro cresce na partida, e agora é o senhor do jogo, o Cruzeiro está muito mais próximo, do dois a zero, do que o asa do empate. Arremesso cobrado pelo time do Cruzeiro, vai Feijão para cima do adversário, comete a falta, o árbitro não diz que não, manda seguir, Feijão dispara, ela bate no Ramos, e perde-se pela linha lateral, arremesso de mão, para o time do asa, executar a cobrança, já feito, daí, transando o Lídio, até Fábio, Fábio puxa para a perna, canhota estica, tenta a passagem do Tito, Tito protegeu, até Everton Aleno, armou para a evolução de quem? do Compeiro Feijão, na direita é Lázaro, olhou para a grande área, preparou, levantou, ela viajou, subiu, o luxo, o Maranhão, bate a mão, bate a cabeça na bola, e o pressa então, ficou outra vez, para o time do Cruzeiro, como o asa não consegue, ganhar lá na frente, mas a rapaziada acredita, vai para a luta esquerdinha, enfiou, no campo intermediário, até Fidelis, Fidelis protege, um pouco mais aberto está, Lázaro, Lázaro de primeira, para Feijão, o Feijão, pelo setor direito, tenta, deixa para trás, para a boca do gol, subiu, o Lúcio Maranhão, jogou na grande área, contra a área, existe, olha o Tito, diz, ainda Tito, meteu, para quem? Para Fidelis, puxou, pera aqui, colocou, nos braços, nos braços do goleiro, Jefferson do Cruzeiro, Nazário. Isso, jogada aí do Anderson Feijão, jogada individual, passou pelo jogador Ramos, tinha o Lúcio Maranhão, também ali à disposição, para tocar ali, resolveu o Fidelis, chutar com a perna esquerda, para surpreender o Jefferson, entretanto, a bola não encontrou, o ângulo que ela queria, facilitou a vida do goleiro, do estrelado, olha o asa. Vai, Feijão, penetra, busca a grande área, ainda Feijão, invadiu, perigosamente, cruzou, passa a bola pela linha de fundo, em sua trajetória, passou, 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 Nazário. Passou, passou o Feijão, no último toque, a bola correu demais, ele tentou ainda, mas não conseguiu, portanto, a bola foi direto para ali, de fundo, mas está se esforçando, o atleta Feijão, e o outro lance, Nelson Filho, no cruzamento do Lázaro, o Tito, ia entrar com bola e tudo, aí o Lúcio Maranhão, vendo o campo contrário, ou seja, tirou o pão da boca do Tito, e a bola, deu uma de defensor, Lúcio Maranhão, portanto, tinha dois centroavantes, a melhor opção, era para o Tito, e o Lúcio Maranhão, não conseguiu seu objetivo, na informação, da Nova Só Esportes, e Unimed. Nova Só Esportes, em Arapiraca, e também na cidade de Corulipe, Praça Bom Conselho, Arapiraca, no centro de Corulipe, o time do Cruzeiro, vai para a grande área, mas a bola sobra, fácil para o goleiro Flávio, em favor do representante, arapiraquense, é hora de conferir o tempo, e placar em Arapiraca. Arapiraca. Cravados quarenta, quarenta minutos, o Asa na frente, trabalhou, jogador Everton Alino, meteu para o Lúcio, o Lúcio, invadiu, minha Mossa Senhora, assistente, deu impedimento, assistente, deu impedimento, Nazário. Deu impedimento, coisa milimétrica, é claro que ele está na melhor posição do que a minha, para mim não seria, mas não vou discutir com o assistente, que está melhor colocado, e o Lúcio Maranhão, portanto, mesmo que estivesse valendo o jogo, ele ainda ia parar, esbarrar no Jefferson, na sequência, tinha condições de fazer, mas o árbitro já estava paralisando o jogo, na informação da tal transporte. Aqui o Cruzeiro tenta apertar pelo setor direito, eu repito para a galera, galera brasileira, quarenta e um minutos agora, quarenta e um minutos, cravados e luta neste primeiro tempo, quatro por jogar, está escrito no placar de Unimed, Metropolitana do Agreste. Cruzeiro. Tem um. Asa. Zero. Em Murici, o Murici sai na frente, agora Murici um, CRB zero. Dezesseis e quarenta e seis. E dez. Produtos Coringa, forte como o povo nordestino. Aqui o Asa tentou trabalhar, rouba a bola, o Cruzeiro tentou abafar rapidamente, mas a bola foi batida para a linha lateral, o arremesso de mão favorece ao representante Alvinegro, da que a tal brasileira do fumo, radar é o seu distribuidor, Fiat em Arapinaca, e também na cidade de Palmeira dos Índios. Alô, seu Pedro Careca, aquele abraço, bola erguida aqui para o setor. Alvinegro, recuperou a equipe do Cruzeiro, esquerdinha foi para o lance, agarrado pelo Edinho, parou, parou o Aldo. Marcou falta, o Edinho fez falta ali no atleta, esquerdinha é o assistente, em cima do lance, marcou na informação de produtos Coringa. O Asa vai para a luta agora, na cobrança de falta do Fábio, levantou o título, tenta de cabeça, a zaga responde, ela é recuperada outra vez, pelo time do Cruzeiro. E vem o Colina pelo setor direito, domina pelo costado gramado, número sete do representante, a Azulino de Arapinaca, domina a bola, deixou agora para Edinho, Edinho pode devolver para a colina, corre pelo setor direito, passa para receber, onde exatamente Alessandro, lançada a bola para esse, que cruza, explodiu do Fábio, e ela foi para fora o Aldo. Apenas lateral para a equipe do Cruzeiro, o Alessandro, camisa dois, é quem vai para a cobrança. Cobrança, executada, Alessandro vem, domina, tenta ultrapassar a marcação da esquerdinha, esse fez a proteção de jogada, coçado por trás, a falta marcada para o Vinegro, um abraço para o amigo Fernando, abraço para o amigo Fernando, o Alô também para o Gonzaga, estão aqui nas arquibancadas especiais do Coraci da Mata Fonseca, goleiro Flávio, tem pressa para repor a bola em circulação aqui no Coraci, 1x0, é o placar, o placar de Nova Sois Fortes, e de tal transportes oficial, patrocinador oficial do Asa, o Asa tenta ganhar a bola no campo oposto, bola entregue para Tito, Tito até, Everton Heleno, rolou para Fidelis, de primeira na direita, até Nássaro, desenvolve a jogada, ele penetra, puxou, tentou, tenta, jogada, de efeito, não deu certo para o Vinegro, na Piracense, aí o Cruzeiro recupera, recupera o time cruzeirense, vem aqui a Dinho Pedinho, e o Cristian chega fazendo falta, vai tomar cartão amarelo, Cristian, hein garotinho? Esse cartão amarelo, no, para o jogador Cristian Luca, Cristian Luca, zagueiro da equipe Alpinegra, na falta comedida, rasteira que deu, no jogador Aurélio, 43 minutos, 30 segundos, Cruzeiro, 1 a 0. E toda a polêmica está no lance anterior, se o Lúcio Maranhão conseguiu salvar aquela bola dentro, ou se ela já havia saído, porque todo mundo no estádio parou, o time do Cruzeiro parou, o time do Asa parou, só o Tito que percebeu, que o árbitro não havia, assinalado a saída da bola pela lateral, e a partir daí, o Asa teve a oportunidade do contra-ataque, e acabou morrendo nos pés do Lasa. O Asa melhorou um pouquinho, começou a ter um pouco mais de presença no meio campo, mas ainda longe daqueles 10 primeiros minutos, em que conseguia sufocar a equipe do Cruzeiro. O Asa se perdeu depois do gol, o Cruzeiro faz uma partida, em que se defende bem, e espera o contra-ataque, para tentar matar o jogo. Nesse momento, o Asa está muito mais distante do gol do empate, do que as chances que o Cruzeiro teve de ampliar o marcador, Nelson. O Asa toca a bola no campo adversário, Fábio penetra, tenta, visa na bola, segura, ajeita, devolve aqui para o setor defensivo, até o companheiro Cristian, Cristian pediu a presença do Lázaro, lançamento para o número 2, Alvinegro, é caçado de perto, pelo contrário, opa, caçaram pesada em cima do ala direito, aqui, reclama do atacante do Cruzeiro, aí a bola é entregue para a evolução do zagueiro Fábio, Fábio adiantando para Tito, protege Tito, mais uma vez até Fábio, o zagueiro domina, todo o time do Cruzeiro recolhido em seu campo, o árbitro olhou, o lance é livre para o Alvinegro da Piraquense, Fábio fez o lançamento agora, para o Maranhão, Maranhão tentou, jogou na grande área, Everton tenta chegar, explode, Vera Cruz, joga a bola para o Mato Nazário. Isso, Vera Cruz, prova inicial, porque a Everton Aleno estava chegando com tudo, esse canteio, Anderson Feijão, para a cobrança, acertou de lado esquerdo, na informação do supermercado, São Luís. Três de acréscimo. Três minutos de acréscimo, neste primeiro tempo, Feijão autorizado, caminhou para a bola, chuveirou para a boca do gol, salta a defensiva, tira de cabeça, Lílio estava no lance, e o escanteio, mais uma vez, é para o time do Maza Nazário. Isso, Marcelo, por último, foi quem bateu na bola, o jogador, exatamente, o Feijão, vai para a cobrança, só mudou de lado, informando o Cachaça Mucure. Cachaça Mucure, Cristal e Gold, e a Cachaça, verdadeiramente mais suave, um produto popular alimentos, Feijão, empurra a bola para a grande área, salta, o Asa, coloca de cabeça, rapaziada, queria um toque manual, pelo que vimos aqui, não foi? Ou você viu mais coisa, por aí Nazário? Não, Vinião Nelson, se foi muito rápido, aí a bola foi involuntária, e o jogador da equipe do Cruzeiro. Arremesso de mão, para o time do Maza, bater aqui no centro esquerdo, esquerdinha adiantou, para a evolução do Everton, Heleno, protege Everton, mas aqui recuado, Fidelis, bola para ele, vai alçar para a grande área, o contrário, enfiou direto, para fácil, defesa do goleiro Jefferson, o tempo, e placar em Arapiraca. Meu cronômetro dizendo, quarenta e seis e trinta, quarenta e seis minutos e meio, deste primeiro tempo, escrito no placar de morada, construção, de Azul, Atacarejo, e Supermercado São Luís, Cruzeiro, um, asa, zero, e Muricy, o CRB empata, com o gol do atacante, Riquelme, agora Muricy, um, CRB, também um. A hora certa do Brasil, dezesseis e cinquenta e um, dezesseis horas, cinquenta e um minutos, e hora oficial do Brasil, você ligado ao som, amigo e companheiro da sua. Líder! Salgadinhos Pop Show, sete sabores, para te acompanhar, nos seus melhores momentos. Alô, Nazário Silva. Olha nada do jogo, no lancer, Daniel Nelson Filho, Jefferson, é, tirou uma bola, como um gato, um defesaço, e, na sequência, a bolinha ficando com a esquerdinha, Colina cometeu falta, leva perigo contra a meta do Jefferson, e o próprio Anderson Feijão, para a cobraça. Prepara-se, então, o número dez, do representante, alvinegro, arapiraquense. Jogadores do Cruzeiro, posicionados ali, ao lado direito, da sua meia lua. Dois, três jogadores. O Edinho, está saindo um pouco, das proximidades de bola, chegando também, Adilho, para o muralha humana, fortalecendo, mas ainda, a muralha, da representação cruzeirense, autoriza o árbitro, olha o Feijão, aí gente, correu para a bola, Feijão, disparou, fácil para o goleiro Jefferson, amortece e grudar tranquilo, Nazário. Isso. Quando o árbitro, está apontando, fim de jogo, no primeiro tempo, fim de papo, no primeiro ato, fim de papo, no primeiro ato, aos quarenta e oito minutos, quarenta e oito, encerrado o primeiro tempo, de espetáculo, com a vitória parcial, do time do Cruzeiro, na Nazário Silva. É, jogadores do Asa, descendo aqui, a torcida, é realmente, vaiando, a equipe Alvinegra, não sei se algum atleta, vai querer falar, o Aldo César Tavares. Ouvindo aqui, atentamente, o técnico Adriano Rodrigues, a partida, tá boa? Tá boa, né, eu acho que só fazer alguns ajustes, né, estão com dois centravantes, um vem flutuar, por trás de Jair, a gente fazer esse, esse ajuste, jogar Jair, e colina lado a lado, para preencher mais. Contato aí, portanto, com o técnico Adriano Rodrigues, por enquanto, tá gostando da partida, Nazário. Muito bem, jogadores do Asa, pedindo para não falar, a gente respeite, então, todos os jogadores, descendo para os vestiários, aqui, agora, o técnico, é, Varichu Pisa, vai ter muito o que conversar, no intervalo, Aldo César. Muito bem, por aqui, saindo a rapaziada, o jogador Colina, tá saindo Colina, e o João Colina? Tranquilo? Tá bom, aqui, muita pressa, por parte, da rapaziada, tá saindo aqui, o Alessandro, também aqui, jogador Marcelo, próprio Jair Amaral, Adilho, dá chegadinha aqui, Adilho, Adilho, que fez o gol, dá partida, Adilho, dá chegadinha aqui, como é que dá para você, a partida? A partida? Adilho. Agradecer a Deus pelo jogo, não acabou ainda, vamos ver o que o professor, tem a falar no segundo tempo, para a gente, poder consagrar a vitória. Contato aí, portanto, com o atleta Adilho, e os demais atletas, já deixando o gramado, para que o técnico, Adriano Rodrigues, possa, falar com a rapaziada, no intervalo, de primeiro, pra cinco do tempo, Nazário. Muito bem, sabe se o Flávio quer falar, ou não, quer não também, já pediu para não falar, então, Flávio também não fala, volta o comando, para o, opa. Quem fala, vereador Márcio do Canaã, aqui com a camisa do Cruzeiro, que achou no primeiro tempo, vereador, boa tarde, Rádio Líder. Boa tarde, Nazário, é, é uma satisfação imensa, estar falando aqui, na Rádio Líder, queria, é, dar uma boa tarde aí, a todo o público, e, especial Nelson Filho aí, que está, sempre, esse radialista aí, com a intensidade enorme aí, quando se trata de Asa, Cruzeiro, né, aqui de Arapiraca, e a expectativa é boa, eu estou com a camisa do Cruzeiro, por, o, alguns dirigentes do Cruzeiro, morarem ali no Canaã, que é a minha região, e onde, tem uma satisfação imensa, e poder ajudar, quando pedem, pra me ajudar, estarei sempre à disposição, como ajudo também o Asa, sou o torcedor do Asa, como sou do Cruzeiro, eu acredito que, engrandece demais, o esporte arapa-iraquense, tanto o Asa, como o Cruzeiro, e, a partida só tem a melhorar, apesar de o Cruzeiro, tá ganhando por um a zero, mas eu acredito que o Asa, é um grande time, e vai fazer uma boa partida, nesse segundo tempo. muito obrigado, vereador Márcio do Canaã, volto com vocês. Nelson, filho explosão do Brasil. Muito bem, um abraço também, pro vereador Márcio do Canaã, e pra toda a gente querida do Canaã, alô Lídio, alô Tony, um abraço minha gente, obrigado pelo carinho da Sintonia, o pessoal também da Fazenda Velha, seu Paulo, aquele, obrigado pelo carinho da Sintonia, deu alô também pro, ó, sargentão, Léo Nelson, sua esposa, dona Cássia, na cidade de Traipurgo, Palmeira também está conosco, e agora galera do Brasil, vamos dar uma passaria na Sala Nacional e Internacional dos Esportes, em nome de Super Trocão, Nunes Ciclopensas, Nova Só Esportes, Salgadinhos Pop Show, NIMED Metropolitana do Agreste, Produtos Coringa, Prefeitura de Arapiraca, Tau Transportes, Supermercado, Sanduís, Morada Construção, Cachaça, Mucuri, Radar, Azul, Atacarejo, Alô Mácio, o Locutor Eclético. Muito bem, deixa comigo Nelson Santos Filho, abrindo esse nosso giro de informações aqui, mandando um abraço pra o Jair Silva, radialista, narrador Jair Silva, lá em Lagoza Canoa, ouvindo a gente, mandou mensagem aqui, tá ligado com a gente. A leitura que a gente faz nesse momento, todas as partidas no intervalo do primeiro para o segundo tempo do Campeonato Alagoano, quem tá vencendo, tá entrando no G4, quem tá perdendo, tá saindo naturalmente, o intervalo dos jogos são os seguintes, o Murici vai empatando com o CRB em uma um, o CRB saiu, aliás, o Murici saiu na frente, aos 40 minutos, o CRB empatou aos 45 com o Riquelme, em Coruripe, um gol aos 19 minutos no primeiro tempo, o CSE vai vencendo por 1 a 0, vai entrando no G4, vai ficando na terceira colocação no momento, mas tem muito futebol pela frente, todo o segundo tempo, em Arapiraca, o Cruzeiro vai vencendo por 1 a 0, e lá em Maceió, um jogo que define aí o rebaixamento, o Aliança saiu na frente aos 23 minutos com o Chilu, mas de pênalti aos 35, o Jefferson empatou pra equipe do CSE, esse empate de momento, vai livrando a equipe do CSE do rebaixamento no campeonato alagoano, o CRB ficando em primeiro com 17, o Murici com 12 em segundo, o CSE em terceiro com 10, o Cruzeiro em quarto com 9 pontos de momento, com os jogos com... Muitas emoções estão reservadas pra esse segundo tempo, nesses jogos aí do campeonato alagoano, tem muito futebol rolando pelo Brasil também, por exemplo, em São Paulo, intervalo de jogo clássico, Corinthians e Santos vão empatando em 1 a 1, lá no Rio de Janeiro, Volta Redonda vai vencendo o Bangu por 3 a 0, mas estamos focando hoje aqui, nesses jogos do campeonato alagoano, sétima rodada, rodada decisiva, definindo os semifinalistas, meu caro Nelson Filho! Muito bem, Márcio José, o locutor eclético do Rádio Brasileiro, daqui meu abraço pro amigo Luiz da Samaritana, o abraço também pro seu mano amigo Vicente, são torcedores do Glorioso Alvinegro da Terra do Fumo, o alô para as professoras Etelvina e Jane Carnaúba, pra vocês, grandes torcedoras do Glorioso Alvinegro, também acompanhando o nosso trabalho, comunicadores Maxwell Roberto e o Guilherme, o amigo Guilherme Barros, é gente da gente, meu abraço pros amigos de Santana do Ipanema, acompanhando o trabalho da Líder FM, através da cidade FM oitenta e sete vírgula nove, na cidade de Santana, e agora a galera do Brasil, pra falar sobre esta vitória, passear o Cruzeiro um a zero, frente ao Alvinegro Arapiraquense, em nome de Radar, Azul Atacarejo, Cachaça Mucuri, Morada Construção, Supermercado São Luís, Tal Transportes, Prefeitura de Arapiraca, Super Trocão, no Uniciclo Festas, Novas Sois Fortes, Salgadinhos Pop Show, em nome também de Unimed Metropolitana do Agreste, e dos produtos Coringa, a palavra de quem sabe, a opinião de quem entende, um para o Cruzeiro, zero para o Asa, está chegando, o comentarista que dispensa comentários. Jogo movimentado aqui no estádio municipal, movimentado por parte das duas equipes, um jogo que começou com o Asa em cima, dominando as ações, um Cruzeiro até os dez minutos perdido, não tinha a possibilidade sequer de tocar a bola no meio campo, Cruzeiro devolvia a bola para o Asa com muita facilidade, e não conseguia sequer armar o contra-ataque, o Asa insistia nesses dez primeiros minutos, e chegou a incomodar, aos quatro minutos, por exemplo, com o Lídio de fora da área, depois aos seis, com a Blitz dentro da área do goleiro Jefferson. Mas nada que levasse o goleiro cruzeirense a fazer alguma grande intervenção. Era um domínio territorial, o Asa com esse domínio territorial chegava dentro da área do Cruzeiro, mas conclusão perigosa não aconteceu. Até que aos onze minutos, quase doze, o Cruzeiro encontrou um contra-ataque. Foi um verdadeiro bate-rebate. De defesa a defesa. E essa bola ficava viva na intermediária das duas equipes. Até que o Adílio a recebendo, a encontrando a partir de um desses bate-rebates, com a defesa do Asa desarmada, Fidelis participou desse bate-rebate, estava jogando quase que na ponta direita naquele momento. Não havia cobertura. O Adílio conduziu essa bola por todo o campo de ataque do Cruzeiro. O zagueiro Christian Luka não deu o combate, foi cercando, 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 até que dentro da área já não tinha como dar um bote mais forte, sob pena de eventualmente cometer até um pênalti. O Adílio então foi muito feliz num chute rasteiro cruzado, que abriu o marcador, colocou o Cruzeiro com mais confiança na partida. Aquele gol, aos 12 minutos, mudou o panorama do jogo. Ali o Cruzeiro cresceu. Inclusive porque o técnico Adriano Rodrigues fez mudanças no posicionamento dos atletas. O Batata, surpreendentemente, estava jogando quase que de ponta direita quando o Cruzeiro não tinha a bola. E ia recuando, recuando, acompanhando o lateral esquerdinha do Asa, que então acabava parando na intermediária ofensiva. O esquerdinha quase não jogou. O Batata conseguia marcá-lo bem. Num momento em que o técnico do Cruzeiro inverteu o Batata com o Adílio e colocou o Adílio para jogar pelo lado direito, aí o Cruzeiro cresceu na partida. Deu muito trabalho, começou a incomodar e a partida ficou uma partida ao feitio do Cruzeiro. O Asa, nesse momento, errava demais, perdia o meio campo. Colina e Jair Amaral dominaram esse meio campo e a partir daí o Asa começou a cometer muitos erros. O Cruzeiro teve chance de ampliar, por exemplo, com o próprio Adílio, aos 26 minutos, que, num cruzamento vindo do lado esquerdo, o Adílio pegou de primeira, o esquerdinha, que até então não se atentou para o fato de que era o Adílio que jogava por ali, não fez a cobertura e o Cruzeiro quase ampliou o marcador. Durante o... dos 20 aos 35 minutos, o Cruzeiro estava muito mais próximo de chegar ao segundo gol do que o Asa de chegar ao gol do empate. Eram sucessivos os erros no meio campo do Asa. O meio campo jogando muito espaçado e sem um poder de marcação mais efetivo. Everton Heleno, por exemplo, só cercava e não dava o bote. Feijão da mesma maneira. E um outro detalhe que o Asa está sentindo falta hoje na questão defensiva. A ausência dos dois pontas, normalmente Joãozinho e Vitinho, que acompanhavam os laterais adversários. Tito e Lúcio Maranhão não fazem isso. Então o Asa se defende com um homem a menos do que tradicionalmente vinha fazendo. E aí o Cruzeiro encontrou espaços e quase chegou a ampliar o marcador. E naquele momento, se tivesse ampliado, teria sido justo. O Cruzeiro chegou a produzir para isso. O Asa, depois dos 35 minutos, conseguiu equilibrar as ações dentro de campo, muito mais na força, na determinação do que em jogadas de toque de bola, em jogadas produzidas com consciência e chegava dentro da área, inclusive, por exemplo, com o Lúcio Maranhão tendo chance de virar, numa virada, fazer um chute perigoso, o mais perigoso que levou o Jefferson a fazer a defesa. No mais, chutes do Asa de média distância, chutes sem tanto perigo assim. O Asa cresceu no final do primeiro tempo, mas não há ponto de pressionar o Cruzeiro, de fazer aquela pressão que lhe fizesse ter um placar mais justo. O placar de 1x0 representa bem o que foi esse primeiro tempo de um Cruzeiro que começou mal, mas que soube crescer. E está, nesse momento, ganhando o jogo, vencendo a batalha no meio campo. O meio campo do Asa não está funcionando. Como também não está funcionando, os avanços dos laterais. Lázaro, pelo lado direito e esquerdinha, principalmente o esquerdinha pelo lado esquerdo, não conseguem dar profundidade ao time. O Lázaro até vai bem até a intermediária, mas para ir à linha de fundo, não conseguiu. O esquerdinha só uma vez ultrapassou a intermediária de ataque do Asa para tentar uma jogada em profundidade. O Asa, então, está se ressentindo muito de jogadas pelas pontas, enquanto que o Cruzeiro está preparado com um contra-ataque armado nos pés de Adinho e de Adilho para tentar ampliar o marcador. O duelo de treinadores, nesse momento, faz com que Adriano Rodrigues leve vantagem. A colocação do Batata como ponta-direita acabou surpreendendo. O Cruzeiro ainda assim tem o domínio do meio campo e o Cruzeiro possivelmente não mexe na equipe neste intervalo. Quem tem necessidade de mexer porque a equipe não está correspondendo é Varisto Pisa. Uma possibilidade de mexida seria na lateral esquerda, mas o Alanderson, que é essa opção, também não tem esse poder de ataque como tinha o Wendel, mas tem a capacidade de defesa melhor do que o Esquerdinha, que inclusive já tomou o cartão amarelo. Acho que o Fidelis hoje não está se encontrando assim como o Everton Heleno. Então é preciso, a partir desses dois, rearranjar o meio campo do Asa. Uma boa opção nesse meio campo é a entrada do Didira para atuar junto com o Feijão, próximos um do outro, assim como a entrada de um dos pontas. eu colocaria o Joãozinho no jogo e tiraria o central avante Lúcio Maranhão, que não está bem na partida. Aliás, a bola pouco chega para os dois e quando chegou só em um lance Tito e Maranhão conseguiram efetivamente produzir. A torcida do Asa vaiou a equipe e vaiou de forma adequada, principalmente naquele intervalo dos 20 ao 35 minutos em que nada dava certo para a equipe Elvinegra. A equipe se perdeu em campo. Teve o benefício de conseguir se encontrar, de conseguir erguer a cabeça e dentro de campo se acalmar. Agora, isso ainda foi pouco para que o Asa mereça um melhor resultado. O Asa, nesse momento, depende do empate para buscar a classificação, enquanto que o Cruzeiro, com essa vitória, garante a sua classificação. O Cruzeiro é, no primeiro tempo, foi no primeiro tempo, uma equipe muito mais consciente. E com os resultados apresentados até agora, o Munici assegura o segundo lugar geral na tábua de classificação, o CSA vencendo a equipe do Coruripe, vai a dez pontos, é o terceiro colocado, e o Cruzeiro, com nove pontos, é o quarto colocado, está se classificando. Asa e Coruripe estagnaram em oito pontos. Neste momento, aí passando o panorama para o torcedor, o Cruzeiro, mantendo a vitória, se classifica, assim como o CSA, e com esses resultados teríamos um confronto. Cruzeiro e ICRB por uma semifinal, Murici e ICSA em outra semifinal. O Coruripe, nesse momento, depende de um empate para se classificar, assim como o Asa, também se classifica caso empate o jogo de hoje. Essas são as perspectivas dos quatro times, dos principais candidatos a essas duas vagas que restam. Em Maceió, CSA e Aliança estão empatando, resultado que rebaixa o Aliança e que deixa o CSA também sem nenhuma chance de classificação. Pois não, Nazário? Vitinho e Joãozinho, os dois, vão para o jogo. Pelo que percebi, Fidelis e o Tito ficam, olha, são substituídos, serão substituídos Fidelis e Tito. De fato, Nazário, e aí com essa notícia que você nos traz, o Asa volta a jogar num 4-3-3, que foi o esquema tático da maior parte da temporada. O esquema em que esse time jogou a maior parte dos jogos. O Everton Heleno então volta para fazer o segundo homem, técnico Evaristo Pisa faz um meio campo agora com Lídio e Everton Heleno e Feijão centralizado para ter por um lado Vitinho, por outro Joãozinho tentando produzir para o Lúcio Maranhão. São as tentativas de Evaristo Pisa. Ele mexe no meio campo, o meio campo que não funcionou bem no primeiro tempo, não mexe na lateral esquerda, um local em que eu mexeria, considerando que o esquerdinha não se adaptou bem a essa função. O Asa não está perdendo por causa do esquerdinha, mas é possível na lateral esquerda ter um melhor poder de marcação, assim como de ataque. O esquerdinha não está entregando nem uma coisa nem outra. O Alanderson ao menos entregaria um setor de marcação mais efetivo. De toda forma, o Asa mexe duas vezes e volta ao seu esquema tradicional de um 4-3-3. Agora com Vitinho e Joãozinho produzindo para Lúcio Maranhão como centroavante da equipe. Acredito que Adriano Rodrigues não mexe, Cruzeiro já vai voltando. Não muda o Cruzeiro. Pronto, sem nenhuma movimentação do banco e acerta o Adriano Rodrigues em não mexer na equipe. A equipe está encaixada e dentro do que se propôs, conseguiu abrir o marcador e agora vai ter o contra-ataque todo para puxar com as velocidades de Edinho e de Adilho. É um jogo aberto, um jogo em que as duas equipes fizeram 12 jogadas na área adversária. Cinco pelo Asa, desculpa, sete pelo Asa, cinco pelo Cruzeiro. Tem um scout aqui. Entretanto, o Cruzeiro foi mais efetivo no meio campo e vence com justiça por um a zero. As equipes já vão voltando, assim como vai voltando para narrar mais 45 minutos de muita emoção, o explosão do Nordeste. Apresentamos assim, galera brasileira, a análise de quem sabe a opinião de quem entende André Chalube dizendo o porquê de um pro time do Cruzeiro zero para o Asa neste primeiro tempo de espetáculo. Arbitragem já consultando a rapaziada. Vai começar o segundo tempo. Arbitro central, Serafim. Anota o cronômetro do lado esquerdo, também do lado direito. São dois, um em cada braço. Autorizou. Tá valendo de novo. Cruzeiro, Asa. E o Asa toca a bola aqui no setor de meia cancha lançamento feito para Heleno. Heleno para Vitinho, Vitinho se manda, vai embora pelo câmbio intermediário e o contrário mete. Bom lançamento agora para a evolução do Feijão. Feijão trabalhou para Joãozinho. Joãozinho ali no setor esquerdo viu bem o Esquerdinha que mete de primeiro na esquerda para Vitinho. Ele tenta ultrapassar o contrário, pisa na bola, continua dominando, enfiou para a Esquerdinha. Vai passar. Heleno pedindo a grande área. Ele preferiu tocar até Joãozinho. O Joãozinho faz o giro, daí para Feijão, Feijão empurrou para o setor esquerdo na tentativa do Esquerdinha. Protegeu o ala esquerdo ao Vinegro. É derrubado, parou, parou, parou o Aldo. Falta do Alessandro, lateral direita ali, o árbitro em cima do lance marcou a falta para a equipe ao Vinegra. Muita gente lá saiu da Charmosinha e veio aqui para a arquibancada de fundo informando supermercado São Luís. É que a sombra apareceu e é para aí que ataca o time ao Vinegro a partir deste segundo tempo. Falta para a cobrança do Anderson Feijão. Lá do esquerdo de campo o rapaziada ao Vinegra paquerando a linha de frente de Grande Hélio do time cruzeirense. Duas rapaziadas correu para a bola. Feijão me empurrou para a boca do gol. Ela passa pela primeira saga mas ela estava atenta a rapaziada lá de trás. Contra-ataque perigoso do time do Cruzeiro. Agora Aurélio. Aurélio se manda vai embora do mano a mano. Enfiou aqui no centro esquerdo. Perigoso lançamento. Chega, chega, chega mais. Lázaro ganha a bola pelo time ao Vinegro. Lázaro protege aqui no centro direito entrega até o Joãozinho. Lírio que trabalhava adiantando um pouco mais agora até Vitinho. Vitinho se manda vai embora. Tocou na dividida, na dividida. Antecipa-se o número quatro Jair Amaral joga a bola para a linha lateral. Arremesso para o time do Asa bater. O Asa tem pressa a perder pelo placar de um a zero. O placar constituído no primeiro tempo. O placar de super trocão, super trocão. Confie em quem tem de carro. O Asa está dominando no campo defensivo. Vamos ver quem aparece no miolo de campo para pedir bola. Não aparece ninguém. Ela era retrocedida agora com Lídio. Lídio no outro lado de campo. Busca a evolução de Heleno. O Heleno adianta um pouco mais até esquerdinha. Esquerdinha. Vai a luta pelo Alvinegro. Meteu. Deixou para Joãozinho. Tenta escapar da marcação do Colina. Ainda Joãozinho encara a marcação contra... Opa! O pau comeu na casa de noca o Aldo César. Botou a perna canhota. Foi na perna do Joãozinho. Cartão amarelo. Não tem o que reclamar. Colina, portanto, recebe cartão amarelo. Falta para o Asa. Anderson Feijão na cobrança. informando no Uniciclopeças. Cartão bem aplicado. Colina chegou atrasado. Sequer dividiu a bola. Foi só no corpo do Joãozinho. Cartão muito bem aplicado. Agora Jair Amaral e Colina com cartões pelo Cruzeiro. E o atleta Heleno de olho no lance. Lance muito ensaiado com esta rapaziada. Prepara-se para a cobrança de falta. Jogador. O Feijão lá da esquerda do campo. Perna direita. É a boa dele. Caminhou para a bola. Meteu para a boca do gol. Tira de munhecação. Soqueia a bola. O goleirão chefe é só. Ia morrer no ângulo superior direito. O goleirão defendeu. Jogou para fora. Escanteio. Agora em favor do Alvinegro. Mais uma vez pelo centro esquerdo. Preparado para a cobrança. Feijão caminhou para a bola. Meteu para a boca do gol. O goleirão larga o soco na gorduchinha. Mais uma vez. Insiste Joãozinho. Ganhou pelo Alvinegro. Pisou na bola. Ganhou bonito. Puxou na canhota. Outra vez. Até Feijão. Vai tentar o chute. Tentou. Ultrapassagem. Não conseguiu. Mas o Asa recupera a jogada com a esquerdinha que erra o lançamento. A esquerdinha faz isso. Não meu garoto. A galera do Asa reclama. Aí fica melhor para o time do Cruzeiro. E vai a luta. Através de Adinho. Fez o lançamento perigoso. Mas a bola foi mais para o goleirão Flávio do que para o atacante. O atacante. Jogador Adílio Nazário. Esse esperto estava aqui o goleiro Flávio Henrique que pegou a bola. Saiu jogando. E o Asa em busca do gol de empate. informando o Super Trocão e Azul Atacarejo. Vai que vai agora Vitinho. Vitinho deixou bola para Heberto Aleno. Enfiou deixou para Joãozinho. Pequenininho ponto de bola. Faz o giro experiente. Atleta do futebol do Brasil. Tocou bola para Vitinho. Dividiu. Vem mais. A defensiva faz o bloqueio pelo time do Cruzeiro. Galera brasileira. Nunes Ciclopeça. Sessenta e três anos com você. Rua Dom Vital. Por trás da CUN Catedral de Nossa Senhora do Bom Conselho. Também nos acompanhando o empresário amigo Tales Giló. Alô Tales Giló. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui o arremesso de mão para o time do Cruzeiro que não tem pressa. Vence o jogo pelo placar de um a zero. Bola trabalhada pelo Amaral. Amaral tenta aqui no centro esquerdo para Ramos. Ele desvidiu. Explodiu contra Joãozinho. Quando é feito o lançamento lá para o campo do Asa. Recupera o Alvinegro. Tem bola recuada até Christian. Christian de qualquer maneira despachou. Quem ganhou foi Alessandro pela direita. E aí se manda. Vai embora. Ligou o motocicleto. O motor de empolgamento. Mais na frente agora. Evolução. Exatamente. de batata. Trabalhou pelo time do Cruzeiro metendo a grande área para a colina. Outra vez à direita. Alessandro levantou. Ela viaja por toda a extensão de grande área. Vem. Recupera o atacante. Adílio. Tem nome de um dos grandes craques. O Flamengo levantou bola para a boca do gol. Fácil para o goleiro. Goleiro Flávio. Praticar a defesa. Na Nazário. Meu amigo. Só trabalha demais. Até para o repórter Nelson Filho. E é isso aí. O cruzamento do Adílio. O jogador Flávio Henrique. Goleirão. Segurou firme e busca no campo contrário. Os atacantes salve negros na informação de Fiat Radar. E o Asa vem à luta. Everton ali no domina. O Vitinho pede pelo setor direito. Everton preparou. Tocou para a grande área. Antecipa-se a defensiva com o jogador. O jogador do número 14. Marcelo Asa insiste. Batida a bola pelo Joãozinho. Foi para onde o Aldo. Foi à esquerda do arqueiro Gerson da equipe. Do Cruzeiro. Apenas reposição de bola na informação de Morada. A Morada tem de tudo para sua reforma ou construção. Morada, Rua Brasília, Rua 30 de Outubro e Rua Pedro Corrêa. Conferindo o tempo. E placar no campeonato alagoano. Olha o Asa na frente. Lúcio Maranhão. Preparou. Vai marcar Lúcio. Bateu. 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 Gol do Alvinegro. Lúcio Maranhão. Lúcio Maranhão. Aos seis, seis minutos deste segundo tempo de espetáculo. Bobiou um pouco a zaga cruzeirense. Lúcio. Com toda a experiência que este futebol lhe deu. Ele livra-se do primeiro zagueiro. Dá um chute seco no ângulo inferior esquerdo do goleirão da representação do Cruzeiro. Agora está tudo igual no municipal. Asa. Um Lúcio Maranhão. Cruzeiro. Também tem um Adilio. O Aldo César Tavares. Jogada de insistência. Mas eu digo que também foi jogada de erro por parte do Alessandro. Lateral direito da equipe do Cruzeiro. Tentou sair em cima de dois atletas do Asa. Um deles era o Joãozinho que tocou na bola. Lúcio Maranhão teve tranquilidade. Escolheu o canto. A bola foi à esquerda do arqueiro Jefferson. Empata o Alvinegro. Um a um. No placar de Unimed. E aqui o Asa domina a bola. Vai a luta o Alvinegro da Piraquense com o Heberto Heleno. Passa Vitinho pela direita. Ele entrega a bola para Vitinho. Dentro do cruzamento. Dois elementos na marcação. Insiste Vitinho. Vai para a grande área. Disparou. Afasta Jair Amaral. E joga para fora. Heberto Heleno reclama de que foi empurrado na área. O árbitro está vencido do lance. E assinala o escanteio. O Aldo. Lá pelo setor direito. Agora o Anderson Feijão não tem pressa. Essa festa da equipe Alvinegro está tudo igual no placar de azul a Tacarejo. Não tem pressa. Feijão para a cobrança de escanteio para o time Alvinegro. Já já Márcio. Márcio José vai dizer como fica a situação classificatória do campeonato estadual. Olha o Feijão na cobrança de escanteio. Prepara-se o número dez do representante Alvinegro. Alvinegro na piraquense e caminhou para a bola o dez luzindo do costado dele. Enfiou para a boca do gol. Viajou. Afasta a defensiva. Vitinho vai de encontro. Insistiu ali. Levantou de qualquer jeito. Para a entrada de grande área. A zaga rechaça. Volta agora para Joãozinho. O Joãozinho vai no campo intermediário. O contrário. Ainda ele. Forte do adversário. Feijão está pedindo. Entregue bola até o camisa número dez do Alvinegro. Tocou para Joãozinho. Tenta fugir aqui outra vez para a direita. Opa! Pegaram o atacante Alvinegro. Novamente o Aldo César. Agora foi o Edinho lá pelo setor direito. Reclama também, mas teve a falta do Joãozinho. Anderson Feijão na cobrança. André Chalubi, o comentarista que dispensa comentários. É, o jogo mudou. Com a entrada de Joãozinho e Vitinho, principalmente o Joãozinho que está muito bem na partida. O jogo mudou. Em seis minutos já era a terceira finalização do Asa. E o Cruzeiro começa a sentir, começa a ter discussão entre os seus atletas. É hora do Cruzeiro ter cabeça no lugar. Olha o Feijão. Levanta a bola para a grande área. Contra o rebate na saia. Voltou para o Joãozinho. Apontou. Tirou. Explode. Explode. Explode no Alessandro. Mas a arbitragem já mostrava. Lance irregular da linha atacante Alvinegro, Aldo. Toque de mão do atleta Joãozinho, camisa trinta. O árbitro em cima do lance. Marcota, tudo igual. Informando o Produtos Coringa. Muita coincidência mesmo, hein? Joãozinho trinta. Entendeu? Ah, carnavalesco. Faz um carnaval agora depois que entrou em campo. E ali, Nazário. E aí, o jogador Esquerdinha cometeu falta no Edinho. A torcida não gosta. O jogador Esquerdinha disse que não fez nada de anormal. Mas o árbitro estava bem colocado. O assistente também é falta para o Cruzeiro. Ali na cobrança, o Edinho. E aqui e agora. Empurra para lá e empurra para cá. Edinho recebe cartão amarelo. Joãozinho também. André Chalube. É, o árbitro precisou ser mais enérgico. O clima esquentou no jogo. Com a partida, a partir desses atos de indisciplina de lá e para cá. Agora o Edinho deixou o cotovelo no Lídio. O árbitro não viu. O Maranhão viu. O Edinho deixou o cotovelo para cima do Lídio. O árbitro de costas não viu. Edinho esquentou a cabeça. Falava agora há pouco que o Cruzeiro precisava ter cabeça no lugar. Esse momento em que os devos estão à flor da pele decorre dessa questão em que o Cruzeiro se perdeu depois do gol que tomou. E o Cruzeiro tem direito à cobrança de falta. Tem direito à cobrança de falta. Representação do Cruzeiro pelo setor direito. Quem está por ali, Waldo? Aurélio. Aurélio. Um dos maestros desta representação estrelada na Piraquense. O árbitro confabula com os jogadores. Reclama ali, conversa, enfim. Jogadores que estavam se desentendendo, pelo menos verbalmente. Ele diz que quer paz. Se alguém sair da linha, o couro come o cartão. Não pode pintar a bola do time do Cruzeiro. Galera brasileira, vai para a cobrança. Jogador Aurélio, capitão do elenco do Cruzeiro. Levantou para a grande área, viajou. Minha nossa, que saída. E saída feia do goleirão Flávio, hein, Nazário? Menino, foi uma verdadeira preservada essa saída do Flávio, viu? Saiu muito mal o goleirão da equipe Alvinegra. A sorte é que o Marcelo não esperava a falha do goleiro do gigante de Alagoas, Nelson. Vamos conferir então, galera do Brasil, o tempo. E placar em Arapiraca. Meu cronômetro vai caminhando para os doze ou doze minutos, nesse primeiro tempo e segundo tempo de espetáculo. Está escrito no placar, Vital Transporte, Supermercado, São Luís e Morada Construção. Cruzeiro. Um. Asa. Também um. E Maceió, Kelvin, marca para o Aliança. Agora Aliança dois, CSE um. Dezessete e vinte e dois. Líder FM. No Uniciclo Peças, sessenta e três anos com você. Olha o Asa, vai tentar pelo setor direito. A bola ganha velocidade e perde-se pela linha lateral. Arremestre, irmão, em favor da representação do Cruzeiro. Toca a bola o time cruzeirense e galera brasileira. Neste segundo tempo de espetáculo, um a um, esse placar classifica, no momento, o time do Asa. É isso, André Chalube? Esse placar classifica o Asa na quarta colocação. O CERB é o primeiro, o Muricy o segundo. O CSA com a vitória vai a dez pontos. O Asa com esse empate vai a nove. Coruripe fica com oito e o Cruzeiro com sete. Nesse momento nós teremos como os confrontos. CRB e Asa por uma semifinal. Coruripe e CSA por outra semifinal. E o CSA se perde o jogo, cai para a segunda divisão. Com esse resultado de dois a um para o Aliança, o CSA está sendo rebaixado. O Aliança joga por uma vitória para se livrar do rebaixamento. O CSA precisa pelo menos empatar. Prefeitura de Arapinaca trabalhando para todos, mas principalmente para os que mais precisam. Um abraço para o superintendente de esportes Benildo. Benildo Rodrigues presente também aqui no Cuaracida Mata Fonseca. É da equipe da administração Luciano Barbosa. Parou, por que Nazário? Porque o jogador volante Lídio sofreu ali uma contusão. E ele vai ser retirado de campo agora, Nelson Filho de Maca. O Cruzeiro aproveita-se e manda para ir embora pelo setor direito. Tenta ganhar para ali, Joãozinho, pelo Alvinegro, forçou a jogada em cima do contrário. Último toque foi do Alessandro ou foi do Joãozinho? Ficou na dúvida, assistente. Ficou na dúvida, Nazário. Ficou na dúvida, eu também. Mas acertou, o último foi do Joãozinho. E aí vem o time do Cruzeiro pela direita, metida a bola para a grande área. Fábio protegeu. E o goleiro Flávio vem praticar a defesa. Pelo representante Alvinegro da Piraquense. Já levanta a bola, tenta a velocidade do Vitinho. Em alta velocidade, vai chegar na grande área, o contrário. Olha o Vitinho, o goleiro sai. Opa! E agora, e agora, o árbitro marcou o pênalti. Penalidade máxima. E ficam três jogadores caídos no gramado. Dois do Cruzeiro. Um do Alvinegro da Piraquense. A coisa foi grave. O Aldo. É a bancada ali, o choque com o Vitinho. O próprio arqueiro Jefferson da equipe do Estrelado. Pessoal feita ali a presença da marca. E também dos médicos aqui presentes no gramado do estádio Coracida Mata Vonseca. Três atletas caídos. Estou aqui identificando um deles. É o Jefferson, o outro é o Vitinho. E tem ainda o Ramos, lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro. André Chalube. Que lance, que velocidade do Vitinho. Deixou em povorosa a zaga da representação do Cruzeiro, André. De fato, o mesmo expediente usado no primeiro tempo pelo Jefferson para acionar o Edinho, foi usado agora para acionar o jogador do asa, o Vitinho. Vi sim o lance de pênalti. O árbitro estava muito distante. Esperou assinar a sinalização do bandeira e marcou. Mas nesse momento, o mais importante é o estado físico dos atletas. A sensação que tenho é de que o Vitinho é tocado. E aí há um choque entre Jefferson e o lateral do Cruzeiro. Houve uma espécie de fogo amigo. Se chocaram cabeça com cabeça. A situação é mais grave. Pelo que em vida aqui do Ramos, que está parado dentro de campo, ainda não se movimentou. E imediatamente, os atletas próximos ao lance começaram a sinalizar. Ninguém se preocupou com o pênalti marcado. Todos se preocuparam com o estado de saúde dos três atletas. Fica aqui a apreensão, então, sobre a condição de jogo. Agora o Ramos já se levanta ali, faz sinal mexendo a cabeça. O Jefferson ainda ao solo. Não sei se o Aldo tem condição de descrever algo mais preciso aí de perto, Aldo. É, o doutor Marcos está aqui, o doutor Celso está por aqui, inclusive também com a auxiliar de enfermagem. Está sendo aqui, ali, praticamente mobilizado o atleta Jefferson. Parece que também teve um corte ali próximo à boca. Não dá mais. O Adilho disse que não vai dar mais para o Jefferson. Está sendo preparado já. Luiz Samurai, camisa 33, mudança no Cruzeiro. Como também, já já tem Pinheirinho, 22. E ainda o atleta, o Anderson, camisa 9, foram as mudanças que o técnico deverá fazer daqui a pouco. É, descrevendo com mais detalhes, revendo o replay aqui, o Jefferson estava para defender a bola, mas ainda não a tinha sob seus domínios. O Vitinho é, então, tocado pelo Ramos por um lado e pelo Jefferson por outro. E aí é um choque de cabeça entre o goleiro do Cruzeiro e o lateral esquerdo da equipe cruzeirense. Foi um choque, cabeça com cabeça, entre os jogadores do Cruzeiro. O Vitinho, naquele momento, já havia sido tocado, feito um sanduíche do Vitinho, mas o choque mais grave foi entre as cabeças de Jefferson e Ramos. Que, ao que parece, ali vão se recuperando. Não sei se terão condição de continuar no jogo, ao que parece, não. Mas, de fato, houve o lance de pênalti e a preocupação maior é com o estado físico dos atletas. O Vitinho já está aqui ao lado, aguardando a ordem do árbitro para retornar ao gramado. O jogador Jefferson, pelo jeito, levou grande desvantagem. O lateral esquerdo do Cruzeiro já se ergue também. Não é isso, Aldo César? É, tá ali já o Ramos, tá tudo com o jogador Ramos, tudo tranquilo. Apenas ali o Jefferson está sendo preparado, porque tem que fazer aquele trabalho todinho ali de... É o protocolo para ver se ele está ou não em condições de permanecer, é isso? É de proteção, vai colocar ali aquela proteção no pescoço, né? Que também teve um corte próximo à boca do atleta Jefferson da equipe do Cruzeiro. É, realmente o choque foi muito forte dos atletas do Cruzeiro. O Vitinho pequenininho ficou ali naquela de sanduíche e infelizmente houve um encontrão da cabeça do Ramos contra o rosto do Jefferson, goleiro do Cruzeiro. E foi potencializado ainda mais a gravidade porque eles vinham em sentidos opostos. E aí a física explica que há uma soma nas velocidades, o impacto é muito maior por conta da forma como veio a cabeça do Ramos ao encontro do rosto do Jefferson. Preocupa sim, é necessário ter toda a cautela. Agora a preocupação é não com o reinício do jogo, mas com a integridade, com a saúde do atleta. Inclusive o médico deve fazer ali os testes de consciência, de lucidez, antes de autorizar que o atleta eventualmente continue em campo, se esse for o desejo do próprio atleta. Enfim, nesse momento é hora de cautela em relação ao estado físico dos atletas do Cruzeiro. O Aldo César acompanhando de pertinho, de pertinho. Muito bem, está aqui nosso delegado mandando que a gente vá para o outro lado, aquela visão de águia. Mas o atleta Jefferson já está saindo ali na maca, será levado para uma das ambulâncias aqui do... O Aldo César, escutam, mas uma das coisas que o delegado devia se preocupar era em ter sinalizado para a ambulância de que já se colocasse em local adequado. Justamente. Ao invés de estar preocupado com o trabalho da imprensa, devia estar preocupado com a localização e já o acionamento da ambulância. Que poderia inclusive adentrar aqui ao gramado, né? Exatamente. Muito mais fácil do que estarem agora os marqueiros levando o atleta até lá, a ambulância já poderia ter se deslocado até o local. É bom lembrar que existem no ambiente duas, pelo menos daqui dá para divisar duas ambulâncias no Quaracida Mata Fonseca. É isso, Aldo? É isso mesmo, Nelson. Estou aqui com o doutor Celso para a gente passar alguma informação. Doutor Celso, qual é o quadro do atleta? Ele fez uma contracursão cerebral, bateu a cabeça forte e apagou, desmaiou, mas já voltou, recuperou, teve um cortezinho na parte inframandibular, mas está respirando bem agora, só um pouco tonto mesmo, vai para a UEPA fazer os exames. Ok, está aí portanto, será levado para a unidade de emergência, através do resgate, né? Uma das ambulâncias fica, claro, e a outra vai, será preparada aqui, portanto, todo aquele processo, colocar ele na maca especialista, a máquina especial por parte do resgate, que marca a presença aqui do estádio Quaracida Mata Fonseca, Nelson. E o goleirão do Cruzeiro, o 33, já em campo, Aldo César? É o Luiz Samurai, Luiz Samurai que tem também atuado em outras partidas por parte da equipe do Cruzeiro, principalmente na Copa Lagoas. Aí entra numa fria, ou pode ser, né? Porque de repente, o goleiro defende o perdo e ganha moral. Se tomar o gol, não tem culpa nenhuma. Como é que o André Jalube analisa a situação do jovem Luiz Samurai? É, ele entra sem a responsabilidade. A responsabilidade é sempre do atacante. E nessa situação, entrando frio, menor ainda é a responsabilidade do Luiz Ricardo, chamado também de Samurai. Jogador revelado pela base do Penedense, disputou a segunda divisão de 2022 pela equipe de Penedo. E entraram também o Anderson e Pinheirinho, se bem observei daqui. Um dos que foram substituídos foi o Batata. Vamos ver quem foi o segundo substituído da equipe do Cruzeiro. Vamos conferir então, vamos conferir. Quem bate? Feijão. Onde é o som, Feijão? E atenção, galera do Brasil, a autorizar o árbitro central de espetáculo. Feijão, um dos artilheiros, o ofilegro, o 10, caminhou pra bola, Feijão. O goleiro balança, o goleiro, o feijão bateu. Gol! Gol do alvinegro, Anderson, Anderson Feijão. No marcobrança, fulminante, um torpedo no fundo da meta do Luiz Samurai. O asa faz o vira-vira no Guaracida. Mata Fonseca, galera brasileira. Agora, no placar de Cachaça Mucuri, radar azul atacarejo. Asa, asa, asa. Tem dois, um gol do Lúcio Maranhão, um gol do Anderson Feijão. Cruzeiro. Tem um gol anotado pelo Adilio Aldo César Davari. Categoria, bateu com força no meio do gol do arqueiro Samurai, da equipe do Cruzeiro. Vira-vira o asa, dois a um, no placar da Cachaça Mucuri. Aos 21 e 30, corridos neste, neste segundo tempo. André Chalubi, o asa, faz o vira-vira. Batida de pênalti impecável, com força, sem chances, para Luiz Ricardo. Agora o asa faz o vira-vira, o Cruzeiro precisa... Olha o asa, vitiva de agrande área, prepara o cruzeiro do batão. Explode, Marcelo joga pra fora, escanteio. Complemento, André Chalubi. Quase a fez a virada e o Cruzeiro precisa se reencontrar emocionalmente no jogo. Já havia se perdido, gerado algumas discussões, depois que tomou o gol do empate. E agora ainda mais. Inclusive pela necessidade de ter a cabeça no lugar, pela preocupação com o companheiro que foi ser atendido no hospital. Cruzeiro fez duas alterações, a gente fala já já. Alessandro saiu, entrou Pinheirinho, 22. Gervas, um goleiro, entrou Samurai, 33. Saiu Batata, o Anderson, 9. E aí eu escantei o cobrado pelo asa, a bola desviada, sobrou. E o Joãozinho vai de encontra a bola, vai pra cima também dele o adversário. O Joãozinho tentou ganhar na corrida, pra cima do Ramos ficou melhor, pro Ramos que explodiu. A bola perde-se pela linha lateral. Aqui meus irmãos, favorece o time do asa. Nazário, e o comportamento da galera alvinegra, Nazário. Ah, o comportamento é fantástico, Nelson, mudou totalmente. Ah, nesse segundo tempo, o comportamento da nação alvinegra, todo mundo feliz, incentivando o gigante. Feijão, até a esquerdinha, esquerdinha, toca a bola pra colocação do campeão da equipe Lídio. Daí pra Everton Heleno, recua mais ainda a Cristian, Cristian, no setor direito, trabalhando a jogada pra Lázaro. Lázaro Afunila, pelo campo intermediário, bateu até Feijão, daí pra Vitinho. Vitinho tenta fugir do contrário, enfia lá atrás. Outra vez a bola recuada pro time alvinegra da Piraquense. Cristian não brinca esse viço, adiantou o Joãozinho, tentou. A arbitragem estava mostrando impedimento. E o árbitro dado falta, e agora o assistente dá impedimento. E o árbitro central dava falta para o asa. Como ele observou, a marcação do seu companheiro de trabalho mudou tudo agora, mudou tudo. E o lance pertence acertadamente ao time do Cruzeiro, Aldo César. É verdade, ali, era falta por parte ali em cima do Joãozinho, mas o assistente já tinha marcado anteriormente o impedimento. Dois a um, vence o asa, informando o tal transporte. Tal transportes, patrocinador oficial da agremiação esportiva na Piraquense. Você informa, garotinho, em nome de Nune, ciclopeça, salvo asa na frente. Lúcio Morando, opa, tentou trabalhar, Lúcio pede falta. Arbitragem diz que não ouve nada, informe, garotinho. Aqui ao lado do amigo Donizete, veio lá do Brisa do Lago em sua cadeira de rodas, retransmitindo o som da Líder. Boa tarde, Donizete, gostando do jogo. Boa tarde a todos, é um prazer estar todos juntos. Olha o Cruzeiro, pintou, opa, esquerdinha foi empurrada, o árbitro parou, parou, é falda para o time do Asa, complementa Donizete. Concluído, Donizete, gostando do jogo. Tá ótimo, tá ótimo, vamos sair daqui classificado, com certeza. E vamos escalar o Goiás de cara limpa, cara e coragem, com certeza. Um abraço ao amigo Donizete e volto com você, Nelson. É, rapaz, esse Donizete é líder esse Donizete. Lúcio Maranhão continua caído no gramado, Aldo. É, tá caído ali, o assistente sinalizou, o árbitro vai ali para que ele possa sair para ser atendido. O que é que vão chamar ali? Pessoal da marca? Não, tudo tranquilo. Já com a bola em reposição, o arqueiro da equipe é alvinegra. Para explicar agora as alterações feitas pelo técnico Adriano Rodrigues. Cruzeiro sai de um 4-4-2 para um 4-3-3. Olha o Asa, atentou o Joãozinho! Ah, antecipa-se o goleiro, Luiz Samurai! O Aldo! Quase mais uma entrega do tesouro ali por parte agora do Pinheirinho. Não esperava o Fluminante e Joãozinho. Veio na sequência, defendeu ali o Samurai. Quase que o Asa marca o terceiro na informação de Morada. De tira, vem aí! Vai, garotinho! De tira na equipe do Asa em instantes, reestreando camisa 19. Já já a palhinha de André Chalubi, o comentarista que dispensa comentários quando o Asa luta pela posse de bola. Toque feito para a feijão, daí tentou para o Joãozinho. Tentou a proteção de jogado, o Cruzeiro melhor agora para o Lázaro. Lázaro até, o atleta é aberto, lança no centro direito na tentativa. A tentativa era exatamente para o Vitinho. Alô, Márcio José! O importante no Campeonato Alagoas, 23 minutos do segundo tempo lá em Coruripe. O Coruripe empata, Sorim cobrou escanteio, a bola ficou viva na área e acabou entrando. Agora Coruripe 1, CSA também 1. Que campeonato é este, André? Última rodada, Alô. Olha o Cruzeiro, bola na boca do gol, salta Flávio, afasta de Munhecaço para a linha lateral. O Esquerdinha conseguiu roubar, opa! Atropelado, Esquerdinha, o árbitro parou, parou, diga André. Última rodada, alucinante. Com os resultados do momento, muda a semifinal. Uma semifinal passa a ser CRB e Coruripe. A outra, Murici e Asa. Explicando a questão tática do Cruzeiro, que agora está no 4-3-3. O Edinho passa a ser o ponta-direita do Cruzeiro, para colocar a bola para o Anderson, centroavante. E o Adílio vem fazer a ponta-esquerda. Um meio-campo mais tradicional, com Jair Amaral, Colina e Aurélio. Com Ramos e Pinheirinho livres para atacar. Isso dá ao Asa a possibilidade do contra-ataque com Joãozinho e Vitinho. O Didira ia entrar, seria no lugar do Feijão. O Feijão fez sinal ali de que aguenta mais um pouco. Fica a dúvida agora. É o Feijão ou será outro o substituído? E aqui o Cruzeiro vai se defender mais atentamente. Bola para o centro-direito. Ela passa por todo mundo e perde-se pela linha de fundo. Reposição em favor do representante Alvianil. O Arapiraquense, o time do Cruzeiro. 28 minutos passando, 15 segundos, 28 e 15. Neste segundo tempo de espetáculo, o placar dos salgadinhos pop show nos sabores. Galeta, churrasco, pizza, queijo, pimenta mexicana, calabresa, cebola e salsa. Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Um para o time do Cruzeiro, dois para o time Alvinegro. Arapiraquense, quem sai no time do Aza Nazário. Sai Maranhão, Nelson Filho, entra a Didira com a 19 na equipe do Aza. É a quarta mudança promovida pelo técnico Evaristo Pisa. Na informação de Nunes, ciclopeças e tal transportes. É, quem sairia era o Anderson Feijão. Quem então fez sinal para o banco, pediu para ficar um pouco mais. Didira foi chamado pelo Evaristo Pisa e quando retorna já vem com outra papeleta. Agora foi o Lúcio Maranhão o substituído. Com isso, Didira faz o meio em campo e o Feijão é adiantado. O Aza passa até agora uma linha com Vitinho, Feijão e Joãozinho. E aqui o Aza tenta chegar no campo oposto. A bola sobra aqui no setor direito defensivo com o meio campista. Lídio que estoura, ela perde-se pela linha lateral. É a remeça de mão, a remeça para o time do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa a vitória para a classificação. O toque foi feito agora do Anderson. Na ponta canhota, para Adilho. Cruzou para a boca do gol, tira, Fábio. E joga para a linha lateral do campo, Nazário. Isso, muito rápido esse Adilho no setor de lado esquerdo. Ele tem um cruzamento venenoso e lateral para a cobrança. Está chegando o Ramos. Prepara-se. E Ramos na cobrança. Entrega, já recebeu de volta. Quem ganhou foi o atleta Vitinho. Vitinho se manda para ir embora. Em alta velocidade pelo setor direito. Fez o break na bola. Dois eram a mesma marcação. Ele tentou levar todo mundo. Atropelado, atropelado. Mas o Aza leva vantagem. Vai com o Heberto olhando. Protegeu na esquerda. Esquerdinha, perde bola. Metida pela esquerdinha. Ele curte onde ponta canhota. Tentou travassar o primeiro adversário. Prepara-se, esquerdinha. Adentrou, perigoso. Lançou para Joãozinho. Vai para a grande área. Livrou, vai marcar. Atinou. Defendeu Luiz Samurai. Uma grande defesa. Do goleirão do Cruzeiro ao do Cesar. Verdade. A bola bateu ali no seu peito. Que defesaço. Joãozinho também ia fazer um golaço. Anderson Feijão, bata esquinado. O Aza apertando. Está 2 a 1. Placar de Unimed. Olha, o lance mais bonito do jogo até agora. Esquerdinha, enfim, foi ao ataque. Colocou para o Joãozinho, que tirou o marcador. E de frente para o Luiz Icato, escolheu o goleiro do Cruzeiro. Como um gato, evitou o terceiro gol. Escantei, então, o Anderson Feijão. O 10 está lucido do costado dele. Autoriza o árbitro. Caminhou para a bola. Anderson enfiou para a boca do gol. Defende a zaga. Existe o Aza. Cristian domina. Cruza. Erqueu demasiadamente. Ela vai passando por todo mundo. Sobra com o lateral. Ramos que protege. Ela perde-se pela linha lateral. E atenção para o tempo. E... Placar no clássico. Arapiraquice. Meu cronômetro vai dizendo trinta e um. Trinta e um minutos cravados e luta neste segundo tempo de jogo. O Aza insiste e tenta ganhar a bola com o Eberto Aleno. Cometeu falta o árbitro. Paralisa o espetáculo. É falta para o time do Cruzeiro. Trinta e um e trinta. Neste segundo tempo de espetáculo. Escrito no placar de azul. Atacarejo. Super trocão. Nunes. Ciclopeças. Nova só esportes. Salgadinho. Pop show. Aza. Dois. Cruzeiro. Um. Campeonato Alagoa em Murici segue. Murici um. CRB tampa em um. Trinta e três minutos no segundo tempo em Cororipe. Trinta e um minutos no segundo tempo. Cororipe um. CSA também um. A hora certa do meu Brasil são dezessete e quarenta e dois. Morada construção. Entre. A morada é sua. Aqui o Aza está se defendendo. O Cristian mete a cabeça na bola. Insiste. O time do Cruzeiro tenta recuperação. O ouve. O domínio do atacante. O Anderson com a tia pro gol. A arbitragem deu falta contra o time do Aza. Nazário. Conta aí. Isso. Na hora que foi chutar o jogador da equipe do Cruzeiro. Acredito que o Anderson. Aí o jogador. O Cristian Luca estava por lá. E a arbitragem estava bem colocada. Houve uma obstrução. Falta perigosa contra a meta definida pelo Flávio Henrique Nelson. A falta realmente aconteceu. O que o Cristian Luca reclama é de que no lance anterior o Anderson teria dominado a bola com o braço. Agora de fato houve falta em relação a isso. O árbitro acerta. Substituição no Cruzeiro. Substituição também no Aza. O Aldo Nazário. Quem é o dezesseis, o Aldo? Williams. Saiu camisa meia dúzia. Ramos. Entrou dezesseis. O Williams. E no Aza, Nazário. Bom, vamos observar que sai dez. Exatamente o Anderson Feijão. Entre o vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. É Caio. Caio atacante centroavante. Aí, portanto, já já palhinha de André Chalube. Porque o time do Cruzeiro tem direito a cobrança de falta. E é um lance muito bom. Muito bom pro time cruzeirense. Dois elementos preparados nas proximidades de bola. Temos o Adilho número onze. Temos também o Adinho. Número dez da representação do Cruzeiro. Pode ser jogado ensaiado. Pode ser direto Adinho. Recebeu Adinho. Ajeitou. Vai penetrar. Atirou. Bate na zaga. E vai pra fora do gramado. Na bela jogada. Belo ensaio do time cruzeirense. A bola resbala na zaga e vai pra linha de fundo. Nazário. Esse canteio Nelson Feijão. Aurelio na cobrança. Bola erguida pra boca do gol. Viajou perigosamente. Tira de cabeça Fábio. Que zagueira esse Fábio. E estoura de qualquer maneira. O sábio. O Fábio. Pela representação vilegra. Você ligado ao seu amigo ou companheiro. da Líder FM. Comunicando no futebol. Um abraço pro amigo Zé do Itamaraty. Obrigado pelo rádio ligado. Dois pro Asa. Um pro time do Cruzeiro. Campeão natal aguando. De futebol profissional. O time do Asa tenta ganhar a bola por aqui. Não consegue. André Chalup. Tivemos um tempão de paralisação. Foram sete minutos de paralisação. O lance do pênalti aconteceu aos catorze. E o pênalti só foi batido aos vinte e um. Então quando falamos em trinta e quatro minutos. Efetivamente temos vinte e sete. Tem muito jogo ainda pela frente Nelson. Olha o esquerdinha brigando e ganhando por aí Nazário. Ganhou de cabeça aqui Nelson Fid. E recuou a bola para o Flávio Henrique. E teve um pequeno choque com o atacante da equipe do Cruzeiro. O árbitro vem observar de perto o que é necessário fazer. E o jogo permanece com o time Alvinegro. Olha a prequência vencendo por dois a um. Na informação de Nunes, Ciclopeças e Morada Construção. Vamos esperar essa paralisação para explicar as últimas alterações promovidas por cada um dos treinadores. No Asa entrou Caio. Centro avante que chegou no decorrer da temporada. Vai fazer o papel de homem gol agora na reta final do jogo. E o Didira passa a ser o articulador. Feijão que estava jogando como falso nove. Deu lugar a Caio. Por outro lado, Adriano Rodrigues mexeu na lateral esquerda. Trocou um lateral por outro. Saiu o Ramos, já desgastado. E entrou o Willemes com sangue novo. Outro lateral no Cruzeiro. E o Asa vai com o Didira. O garoto da vila. Entregou para a Helena ali no setor esquerdo. Para a esquerdinha. Ele penetra pelo setor esquerdo de Campolho. Para a grande área adversária. Não tem pressão. Esquerdinha retrocedeu. Bate agora para a colocação do Lídio. Lídio. Um pouco mais no setor defensivo. Para a evolução do Cristian. Cristian adianta agora para o atacante Caio. Tentou a jogada aqui pelo setor direito. Insiste o jogador alvinegro. Lázaro. Daí para Caio. Caio empurrou até Vitinho. Dois elementos à sua frente. Ele tocou bola para o Lázaro. Voltou para Vitinho pelo setor direito. Explodindo o Marcelo para a linha lateral. Olha o tempo. E... Placar em Arapiracá. Arapiracá. Meu cronômetro vai dizendo trinta e seis. Trinta e seis minutos corridos de jogo. Neste segundo tempo de espetáculo. Escrito no placar de Nova Sois Portes. Está o transporte. Asa. Foi. Cruzeiro. Um. Em Murici, gol importante para o Asa. Murici um. Agora CRB tem dois. Aos trinta e cinco minutos do segundo tempo. Pedro Lucas marcou para o Galo. O CRB tem dois. O Murici tem um. Dezessete e quarenta e seis. Líder FM. Nova Sois Portes Magazine. Em Arapiraca e Coruripe. André Chalube. Esse gol do CRB. Como fica a situação? Com esse gol o CRB continua líder. Como já não pode ser alcançado por ninguém. O Murici fica estagnado com onze pontos. Os mesmos onze pontos do Asa. Só que o Asa tem melhor saldo de gol. Esse gol do CRB. Coloca o Asa na segunda colocação. O Murici em terceiro. E isso gera toda uma mudança para as semifinais. Passa a ser do Asa a vantagem de decidir em casa a semifinal. Que final de fase de classificação. Mudança. Tudo pode acontecer. Isso, Aldo César. Xai Amaral, camisa quatro. Deixou o Cruzeiro. Entrou o camisa vinte e três. Stuart. Stuart no time do Cruzeiro. Stuart entrando no time cruzeirense. Aqui o Asa trabalha. Vai no campo ofensivo. O time é o Filipe da Piraquense. Bola. É... Lançamento feito para Joãozinho na dividida. Melhor pro time do Cruzeiro que domina. Pierinho se manda para ir embora. O Pierinho detrou no setor direito. Busca Stuart. Stuart garotinho. Bonde bola rápida. Ele garoto. Invadiu o campo aniversário. Tentou outra passagem em cima do primeiro aniversário. Vai para cima dele. Melhor ainda. Livrou-se do Dira. O Stuart passeou no campo intermediário. Meteu. Lançamento muito forte. Não deu para o atacante. Adilho. Ela foi para a linha lateral. Linha lateral. André Chalube caminhando para os trinta e oito minutos corridos. Antes tem a chamada do nosso eclético. Isso aí. Mácio José. O importante agora na parte de baixo da tabela. O CSE empata. O gol aos trinta e um minutos do segundo tempo. Agora a aliança dois. CSE também dois. Olha Edinho bateu. Nazário. Mas segurou na sequência o chute do Edinho. O goleiro Flávio Henrique Nelson Filho. E o árbitro diz. Flávio não faça cera. Bota a bola para rolar garoto. E ele levanta a bola para o campo aniversário. Vitinho vai tentar chegar. Aparece primeiro. O goleiro Luiz Samurai para praticar defesa. Já entrega na esquerda na tentativa do Ramos. Adiantou até o atacante. Adilho. E meteu. Agora o Paredinho vem para cima. Cristian pelo alvinegro da Piraquense. E despacha tudo para a linha lateral. Arremesso de mão. Arremesso que favorece ao elenco do Cruzeiro. Não tem pressa. Não tem. Não perde tempo a moçada do Cruzeiro. Vai trabalhando o capitão Aurélio. Aurélio está no grande ciclo do gramado. Passa para receber o companheiro Marcelo. O zagueiro se manda. Vai embora. O Marcelo agora Tedinho. Tedinho segura. Vai alçar ali para o centro esquerdo. Recupera o time do Asa. Quem vai em alta velocidade é o Vitinho. O Vitinho. Ameaça o trapassar o contrário. Dois elementos à sua frente. Ainda Vitinho tentou. Opa. Pede e chega para lá. O árbitro em cima do lance. Diz que não movi nada. Mandou seguir. Aí Aurélio vem protegendo pelo time do Cruzeiro. Fez o levantamento buscando o alvinegro. Ela vem para o peito do zagueirão Fábio. Livra-se do Stuart. E bateu por trás. Por trás é falta André Chalube. Falta. Falta do Cruzeiro que agora joga praticamente num 4-2-4. No meio campo Aurélio e Colina. Edinho faz ali a função de armador. Mas é praticamente também um atacante. Stuart, Edinho, Anderson e Adilho. A linha de ataque do Cruzeiro. Que sabe que tem pouco mais de 15 minutos. Para buscar a virada. O empate não interessa ao Cruzeiro. Só uma virada mantém vivo o time estrelado na Piraquense na competição. O Asa mudou sua forma de jogar também. Joga agora de forma mais comedida. Tocando bola tentando ganhar tempo. Fazendo com que o relógio passe. E buscando com isso enervar o time do Cruzeiro. Com relação ao gol no estádio Repelé. Com o empate do CSE. O Aliança volta a ser a equipe rebaixada neste ano. Aqui o árbitro. Anotando a falta para o time do Asa bater. Está o transporte patrocinador oficial da agremiação esportiva. Vara Piraquense e Supermercado do São Luís. Supermercado do São Luís. Olha o time do Asa tentando jogar bola aqui para o setor direito. Lázaro protegido. Ela passa pela linha na trama. Arremesso favorece ao alvinegro da capital brasileira do fundo. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem. Um NIMED metropolitana do Agreste. Informa. Sai com a camisa 8. O atleta Everto Aleno. Entra com a camisa Bruninho. Com a camisa 16. Portanto, 16. Bruninho no lugar do Everto Aleno. Camisa 8. Mudança promovida pelo técnico Evaristo Pisa do Asa. É, e agora ninguém tem mais possibilidade de fazer a alteração. Todos os treinadores mexeram já cinco vezes na equipe. O Bruninho entra para fazer esse papel de segundo homem de meio campo. E com isso o Asa tende a ganhar em fôlego. Em pulmão. É assim que eu vejo essa alteração. E o árbitro erra agora. O Bandeirinha havia assinalado o impedimento aqui anteriormente. E foi covarde. Abaixou o bastão na sequência do jogo. Ele chegou, assina lá. Olha, Pinheirinho invadiu, cruzou. Tira, Fábio. Volta a bola para o jogador. Era exatamente a tentativa. A tentativa ao meu ver do Aurélio. Ela passa, vai para a linha de fundo, Nazário. Isso, Aurélio mesmo, capitão da equipe do Cruzeiro. No rebote, soltou a bomba. A bola subiu um pouco mais do que ele esperava. E safa-se a equipe alfinegre de sofrer o gol de empate na informação de Unimed. E super trocão. É, o Cruzeiro luta com todas as forças e tenta encurralar o Asa. Dos 33 aos 41 minutos, em 8 minutos, já foram três finalizações. Edinho na cobrança de falta. Depois Edinho de fora. Olha, o Asa era perdido. Não, o Pinheirinho dava condições. Pinheirinho dava condições, Waldo César. E o assistente deu impedimento. Lógico que o Asa perderia o gol. É, levantou ali o bastão. O árbitro só foi porque o assistente levantou o bastão. Impedimento já cobrado. 2 a 1 vence o Asa. Na informação de Cachaça Bucuri. Qual o nome da fera aqui, do assistente que joga aqui, que trabalha no lado direito de cabine de rádio? Estras Mariano. Estras, ou Edras. Capricho, meu filho. Olha o time do Cruzeiro. Vai Aurélio. Bom jogador do setor de meia canja da representação cruzeirense. Armou do setor esquerdo aqui defensivo ainda para a evolução do zagueiro Marcelo. Marcelo, para, olha, escuta. Devolve para Aurélio. O capitão livra-se parcialmente do Caio. Enfiou no setor direito para Veracruz. O zagueirão. Olha a rapaziada toda marcada. Na dividida em cima dele. Pintou. Insistiu o alvo negro com o Didira. Arbitragem parou o Aldo. É, marcou ali a falta do Didira. O Aldo disse que a bola estava rolando. Teve pressa ali o atleta Veracruz. A falta será cobrada na informação de Nune Ciclopeças. Futebol é com a Líder. A Líder anuncia amanhã logo cedinho de quatro às seis da matina o programa. Manhãs Nordestinas com a comunicação de Altamiro. Altamiro Acácio e Ailton Acácio. Às seis horas tem o Jornal da Líder. Novo Jornal da Líder. Com toda a equipe de rádio e jornalismo da sua Líder FM. Olha o Anderson. Mete bola para a grande área. Vem saindo Flávio. E protege pelo Alvinegro. Nazário Silva. Esbrou firme ali. Proteção também de o Fábio. Zagueirão da equipe Alvinegro. Para interceptar a investida do atacante. O Anderson. E o Flávio agora sai jogando com as mãos para o Lázaro. Vai Lázaro. Lázaro e sua amada. Aqui a bola tentou tocar. Chega mais. A defensiva recuperou. Quando agora Lázaro atropela o jogador Willem. Essa falta é marcada para o time do Cruzeiro. Falta que aconteceu. Atenção galera do meu Brasil. Olha o tempo. Tempo e placar em Arapiraca. 44. 44 corridos neste segundo tempo de espetáculo. Está escrito no placar da Cachaça Mucuri. E Unimed Metro Portena do Agresse. Produtos Coringa. Asa. Dois. Cruzeiro. Um. Em Murici segue 45 minutos do segundo tempo. Murici 1, CRB 2. Em Coruripe 43 minutos. Coruripe 1, CSE também 1. E em Maceió 43 minutos do segundo tempo. Aliança 2, CSE também 2. A hora certa do Brasil. 17 e 54. E o FMI. Azul Atacarejo. É da terra, é da gente. Olha o Cruzeiro dominando. O Cruzeiro da Mira no seu campo com o zagueiro Marcelo. Lá no outro lado está pedindo o companheiro da equipe. É justamente o zagueirão. Jogador Vera Cruz. Entrega a bola para o Vera Cruz. Em cima dele vem a marcação do Didira. Melhor para o Vera. E recua até Marcelo. Mais distante ainda estava o goleiro Luiz Henrique. Luiz. Ricardo. Entrega a bola para Luiz Ricardo. Popular Samurai. Daí ele volta. Vem concatenando o seu time do Cruzeiro. Todo no seu campo defensivo. Quando o zagueirão. Jogador Marcelo tenta alçar na ponta esquerda. A bola ganha a altura e perde-se pela linha lateral. E a escola de samba e a apuração do Rio de Janeiro, garotinho. Dez. Dez. De acréscimo. Que saudade do Jarbas Lúcio. Que saudade do Jarbas Lúcio. Para dizer esse dez com muita propriedade. André Chalube. Dez de acréscimo. De acréscimo. E sete minutos foi só para atendimento ao atleta Jefferson e ao Ramos no lance do pênalti. Os dez estão dentro da lógica. Fora isso, substituições justificam também esse acréscimo de dez minutos. E aqui o Asa tenta ganhar a bola. Mas o Aurélio quem domina. Vem Bruninho para cima dele. Bruninho encosta. Não dá trégua para o meio campista do time do Cruzeiro. Ainda Bruninho. Ela é recuada para o domínio. O domínio é de Willemes. Willemes mais um pouco para o seu lado direito. Encontrando o zagueiro Marcelo. Marcelo para Veracruz. O tempo vai passando. Galera brasileira. Toque esse sinalzão eletrônico do povo arapiraquense de Alagoas. Este Hermi Cavalcante em cima do lance. Aqui Bruninho tenta dominar a bola. Não consegue. Fica no domínio. O Edinho. Edinho armou bonito no setor direito. Dominando então o Pierinho. Ele penetrou. Ajeita mais a frente para a representação do Cruzeiro com Stuart. Penetrou na grande área. Vai tentar penetrar na grande área. Puxou de pena quem é. Tem fio. Para onde Nazário? Para a linha de fundo Nelson. Cruzamento muito ruim do Stuart. E o Flávio pega a bola para fazer a cobrança do tiro de meta. Sem pressa. O arqueiro Alvinegro. Na informação de novas asportes e produtos Coringa. Este é o futebol da gente. Está aqui rapaz. Doutor Pedro. Viu uma criancinha aqui. Futuro médico amigo Pedro. Filho do meu querido Mão Funada. Um abraço para você Pedro. Daqui a pouco você vai dar o louco para a gente. Porque o Asa vai para frente. Olha o Vitinho. Se manda vai embora pelo centro direito. Paz para cima do Willemes. E joga a bola para a linha de fundo. E aí futuro doutor Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo Nelson. Vendo o Asa ganhar aqui é sempre uma felicidade. Esse nosso time alagoano maravilhoso. Que é do coração de todos nós aqui. Arapiraquense. A gente fica feliz. Vendo esse resultado aí. Pegando algumas falhas aí. A gente sempre fica feliz. Vendo o time no final das contas. Fazer um bom trabalho né. Valeu. É o nosso querido Pedro. Filho do Edson Bezerra. E da Dona Márcia. Um abraço para toda a família. Escanteio cobrado pelo Asa. O atleta Joãozinho tentou passar. Explode a zaga. Joga para a linha de fundo. Escanteio Aldo. Novamente. Dali o Joãozinho. E também o Bruno Camisa. 16. Já cobrado. Escanteio cobrado. Ali de novo para Joãozinho. Joãozinho bate. Ela explode para o adversário. Com a falta ali em cima do Edinho. Dois atletas em cima do jogador da equipe do Cruzeiro. E recebeu o cartão amarelo. 16 Bruno pelo Asa. Valeu Aldo César Tavares. Valeu. Um abraço para a galera. Esta audiência maravilhosa da Lídera Filme. Comunicando. De Arapiraca para todo o Brasil. Bora recuada para o goleirão. O goleirão Luiz Samoral fez uma defesa sensacional. A bela jogada do atacante Joãozinho do time do Asa. E o Cruzeiro não para. O Cruzeiro trabalha com o colino. Ele adiantou. Deitou para o perigoso. Perigoso atacante. Opa. Stuart estava na banheira. Nazário. Isso. Estava na banheira. Impedido. E a arbitragem em cima do lance. Marcando. Para a equipe Alvinegra fazer a cobrança com o goleiro Flávio Henrique. E formando o Super Trocão. E também Supermercado São Luiz. Supermercado São Luiz. A diferença e a qualidade é o queridinho da cidade. No Baixão Santa de Virgens Cacimbas. E também na Avenida Ceci Santos Cunha. É futebol. É festa. É emoção do time de peso. Galera brasileira. Vitinho foi lançado para o setor direito. A bola passa por ele. Perde-se pela linha lateral. O arremesso vai ser cobrado rapidamente. Pelo jogador íntimo. Está impresso o time do Cruzeiro. Dois a um para o time do Maza. Esse placar classifica o Alvinegro. O asa transa com o Bruninho. Bruninho recuou. Alírio. Outra vez para Bruninho. Daí agora. Ao zagueiro Cristian. Recuou ali na fogueira. Opa. O atacante deixou o pezão ali para cima do zagueiro. Ou não. Pelo menos foi isso que sinalizou o jogador Alvinegro Fábio. Foi para o chão. O árbitro estava em cima do lance André Chalube. É. Foi uma dividida mais dura, mais leal. Não houve maldade do Anderson. O Fábio chutou e depois teve o choque natural entre os atletas. Nada a ser marcado. Olha o Pierinho. Pierinho empurra a bola ali para Sturte. Para cima dele. Esquerdinha ganha a bola. Esquerdinha transa pelo setor esquerdo de campo. Tenta livrar essa marcação do primeiro adversário. Passou. O Caio pediu. Ele mete a bola para Caio. Ele tenta ultrapassar o primeiro. Segura a bola. Joãozinho pediu. Jogou aqui nas costas o Joãozinho. Melhor ainda para o time Alvinegro. Joãozinho para Vitinho. Invadiu. Apontou. Atirou. Esplate na zaga. E recupera o Asa outra vez. Dominou. Lázaro. Um atrapalhou o outro. O outro atrapalhou o um. Aldo César. É parecendo mais aquele... O trio, né? Os patetas se atrapalharam. O Asa vence. 2 a 1 no placar de morada. Meu braço para o amigo Atinho. Atinho que foi zagueiro do Asa. O zagueiro do planeta. Está aqui também no Coracida Mata Fonseca. Acompanhando o trabalho do time de peso. Vamos conferir o tempo. E placar no campeonato alagoano. 50 minutos, 30 segundos, 50 e 30. Opa! Falta em dose dupla André Chalube. É, falta. Falta do Marcelo em cima do Joãozinho e do Willams em cima do Vitinho. Pode escolher onde marcar e para assinar a falta em favor do Asa. O Willams recebeu o cartão marano. É, só um detalhe. O Asa começa a jogar com a bola sem a objetividade de chegar ao gol. Tentando fazer o tempo passar. É a sensação de que percebeu que o jogo está ao seu feitio. O Cruzeiro já não consegue ter poder para tomar essa bola e atacar a equipe alvinegra. Ô, Alta, daqui a instante a gente vai tirar essa dúvida. Porque pela distância que o árbitro estava, talvez tenha dado para o número 14 e não para o Willams. Ok? Ok, tranquilo. Daqui a pouco a gente tem essa dúvida aí. Tá bom? Porque os dois fizeram falta, né? A falta que ele assinalou foi a do Marcelo. O cartão na minha ótica aqui, Alta, foi para o Marcelo 14. Confirmado. E aqui a bola é transada pelo time do Anza. Toque de bola feito para o Dira Dira. Recua até o trabalho do jogador alvinegra na prequência. É o Fábio que domina no campo intermediário defensivo. Adianta outra vez ali para a esquerdinha. Esquerdinha. Tem dois à sua frente. Bate na bola que perde-se pela linha lateral. O arremesso é para o time do Cruzeiro bater. 51 minutos, 30 segundos. Galera brasileira, 51 e 30. O Cruzeiro tenta. O Anza se defende. A bola é metida para a linha lateral. É mais um arremesso, irmão. E jogo nervoso no Coracida Mata Fonseca. Com a vitória. O Anza, a situação de agora da fase classificatória. Em Mácio. Mácio José. O locutor eclético vai trazer a informação. Porque o Cruzeiro... Muito bem. Agora vamos trazer aqui a informação. A classificação final de partida já em duas partidas. Muricy 1, CRB 2. Jogo encerrado. Jogo encerrado também. O Coruripe 1, CSA também 1. Duas partidas encerradas com isso. O Asa ficando aí na segunda colocação. O Asa ficando na segunda colocação. Na tabela de classificação. Daqui a pouco a gente traz a tabela atualizada. Após o término de todas as partidas do Campeonato Alagoano. De mais essa rodada. Portanto, já encerrado o jogo. Muricy 1, CRB 2. Encerrado também o jogo. Coruripe 1, CSA também 1. Já temos o sinal novamente. Caiu o sinal lá do estádio Municipal Coracida Mata Fonseca. Temos bola rolando ainda no finalzinho de partida lá em Maceió. Já estamos a 51 minutos do segundo tempo. E foram 10 minutos de acréscimo. Segue a Aliança 2, CSA também 2. Volta para o Municipal. Esse é o futebol. É o futebol. Futebol da Líder. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. Você vai dizer já já para a galera a situação da classificatória. Porque tem falta para o time do Asa. O juiz poderia dar cartão amarelo ali ou não? Para virar dúvida, André Chalube. Mais um de acréscimo. É, podia ter dado também cartão para o Marcelo. Preferiu contemporizar. Como também agora para o Didira. Que para ganhar tempo simulou que ia amarrar a chuteira. E a bola transada para o Didira. Pela direita, Didira tenta penetrar na grande área adversária. Ainda ele, Vitinho, está pedindo. Entregue bola para o Vitinho. Esquerdinha se apresenta também. Ali, a bola do Esquerdinha. De primeira até Caio. Passa a Esquerdinha. Caio preparou. Atirou. Explode na zaga. Explode na zaga cruzeirense. Recupera Caio pelo time do Asa. Dividiu. Toca. Toca pelo meio de campo o time do Asa. O árbitro acrescentou mais um minuto, André Chalube. É, em razão das paralisações e do tempo que o Asa tentou. Demorou a bater aquela falta. Mais um. Onze minutos de acréscimo. Nós vamos até cinquenta e seis. Estamos agora. Solte aí. Ermir Cavalcante. Meu cronômetro dizendo cinquenta e quatro, cinquenta e quatro, cinquenta e quatro minutos. Faltam três para o acréscimo terminar o acréscimo. Opa, iremos para quantos? Vamos a cinquenta e seis. Então, faltando um minuto e cinquenta e quatro. Dois, né? Dois. Para fechar, né? Mas a torcida do Asa quer menos. Quer que falte menos. A torcida do Cruzeiro quer que falte muito mais. É jogo de emoção. O clássico Arapiraquense trabalha a bela bola. Adilho passou pelo Bruninho. Vai tentar ultrapassar o segundo. Chega mais. Lázar o bate na bola. Sobra agora com o Bruninho. Esticou para Vitinho. Arma pela cidade. A zaga vem para cima dele. Opa, de novo, de novo, de novo. De novo. O árbitro não deu falta, mandou seguir. Agora vai sair cartão. Vai expulsar o zagueirão. Ele já sabe que vai ser expulso. Ele já sai de campo, Aldo Cesar. Camisa 14. Marcelo não acompanhou o Vitinho. Recebe amarelo. Na química deu vermelho. Expulso, portanto, Marcelo pela equipe do Estrelado. É, o Lázaro não entendeu. Mas o Denis Ribeiro Serafim deu a vantagem. O Asa poderia ter feito uso desta vantagem. Mas como o Lázaro desistiu da jogada. Preferiu ganhar tempo. O árbitro, então, que já havia assinalado a falta. Amarelou o zagueiro do Cruzeiro. Expulso o Cruzeiro agora com um homem a menos. E o jogo reiniciado domina a bola. Vitinho pelo time Elfinegro. Acabou! Fim de jogo no Coracida, Mata Fonseca. De virada, faz a festa no Municipal. A nação está feliz. A nação comemora. Comemora a vitória maiúscula do Colosso Fumeirão. A Asa 2x1 diante do time do Cruzeiro. É a primeira vitória do Asa diante do Cruzeiro. No retorno do Estrelado ao Futebol Profissional. Em campo. A galera estrenada. Ele, Nazário Silva, o Aldo César. E nos braços de toda a galera, o Nazário Júnior. Muito bem, meu caro Nelson Filho. Everton Heleno. Fala dessa vitória. Time classificado. Carimbou o passaporte para a semifinal. É. Primeiro objetivo alcançado, né? A gente sabe aí o dia a dia nosso. Quanto a gente é cobrado. É futebol é isso. Parabenizar toda a equipe, toda a torcida. Que no segundo tempo eles apoiaram do início ao final. E é isso. Vamos dar continuidade ao trabalho. Que é muito importante. Vamos agora pensar no Goiás. E primeiro tempo, a situação. No segundo tempo, o Asa voltou com outra postura. Ah, eu não posso falar isso. Porque no primeiro tempo a gente mandou no jogo. Infelizmente a gente tomou contra-ataque. Ele teve a felicidade de fazer o gol. Mas no primeiro tempo a gente dominou. Tivemos várias oportunidades. Infelizmente a gente não concluiu o gol. E no segundo a gente voltou mais ligado. E daí conseguimos fazer o gol. E saímos com uma bela vitória. Então parabéns. Valeu. Valeu. Aí, Everton Heleno. Muito bem. Tá por aqui o atleta Aurélio da equipe do Cruzeiro. Também saindo e falando a respeito dessa partida. O placar de dois a um. Fecha-se. E agora para o Cruzeiro, o Campeonato Alagoas. Agora é Copa Alagoas. Aurélio. Ah, com certeza, né? É incrível que a gente produziu, que a gente jogou. E não concluímos em gol. Não matamos o jogo, né? Como a gente fala. Que a gente teve bastante oportunidade no primeiro tempo. Era para a gente ter matado o jogo. Infelizmente não conseguimos. Agora é cabeça fria. Ver os nossos erros. E trabalhar para fazer a Copa Alagoas ainda, como você falou. Tem uma série de aí bem próxima. Vamos ver o que a gente pode corrigir esses erros para não acontecer mais. Contato importante com Aurélio Nazário Silva. Muito bem. Deixa eu ouvir aqui o Cristian Luca. E aí, Cristian, fala dessa vitória. Time alvo negro classificado. E o clássico local deu o alvo negro. Cara, o mais importante era a vitória. A gente sabia que ia ser difícil por ser clássico. O importante é a vitória. Muito bem. Você tem sido o cartão amarelo. Fala aí, rapaz. da importância desse jogo para a sequência desse time alvo negro nas competições que está participando. Ah, eu tenho certeza que quem o professor colocar vai dar conta do recado. Por isso que a gente chama de grupo, a gente está unido e vamos até o fim. Valeu. Esse é o Cristian Luca. Muito bem. Por aqui já os jogadores já saindo. Já já o contato com o técnico Adriano Rodrigues. Já já dentro da programação, dentro do fim de jogo, por parte da livre. Vai em forma. Aproveitar, ouvir aqui o Benilton Rodrigues, o superintendente de esportes da Prefeitura de Arapiraca. Gostou do jogo, superintendente? Boa noite, Rádio Líder. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Um jogo maravilhoso, onde duas equipes da cidade, o Aza e o Cruzeiro. E o Aza saindo vencedor. E agora vamos aguardar para a próxima partida. Creio que seja contra o... Acho que é o Morissi. É isso. Espero que a gente ganhe para chegar na grande final. Que é o objetivo. Muito obrigado, Benilton. Nazário Silva. Muito bem. E ouvindo aqui os jogadores da equipe Alvinhegra, Arapiracense e o capitão Fidelis. Falando também. Fidelis, já está aqui para falar. É você sim. Fidelis falando a respeito desse confronto à vitória. É muito importante, né? Cara, eu já... Assim, a gente não prevê o futuro, né? Mas pelo jogo que nós estávamos fazendo no primeiro tempo, quando a gente entrou no intervalo, foi a primeira vez que a gente, com resultado negativo, ainda estávamos tranquilos. Porque a gente estava fazendo um bom jogo, ao nosso ver. Eu, particularmente, falando de dentro de campo. Porque nós estávamos criando... Era questão de melhores decisões para a gente virar a partida. E foi o que nós conversamos no intervalo, né? Melhor a decisão para a gente fazer os gols. Foi o que aconteceu no segundo tempo, né? Graças a Deus o resultado veio. Uma bela equipe do Cruzeiro. Para mim, até mais forte do que o ano passado. Então, essa classificação veio para honrar o grupo. Por tudo que nós vem passando. Por todas as críticas que nós vem passando. E a gente vai forte para esse mata-mata agora. Valeu esse... O Anderson Feijão. Pode seguir por aqui? Siga, Nazário. Tá certo. Vamos seguir por aqui. Ouvindo o Anderson Feijão. Ter mais pênaltis, quem sabe, a próxima vez eu possa retribuir ele. Mas feliz demais. O que importa é o Asa vencer. E aí, rapaz? Hoje, novamente, deu tudo certo para a equipe Alvinegra. Vitória no clássico local. Fala um pouco também desse jogo. Exatamente. Eu, particularmente, queria muito vencer, né? Não tinha vencido o Cruzeiro ainda. Dois anos de casa. Mas feliz demais. Vencemos. Nossa melhor partida hoje do ano. Jogamos com muita vontade, com muita raça, muita técnica. Tava faltando gol. Tomamos um gol, que é muito mais método adversário que deficiência nossa. Mas fomos atrás e buscamos muita raça, muita vontade. É o que eu falo. Isso é ser asa. Eu, Fidelis, quem tá aí dois anos já, a gente sabe o quanto pesa pra nós quando a gente perde. Mas quando a gente ganha também, a gente é os caras que mais ficam felizes. Eu, ele. Então, hoje, tô muito feliz. Eu vou dormir bem, dormir feliz. E agora, poder pensar no Goiás, né? Que é uma equipe de Série A. Mas tô feliz demais. O que importa era classificar. E fizemos a nossa parte. Valeu. A Anderson Feijão. E pra fechar aqui, Lúcio Maranhão. Aquela boa finalização pra poder dar caminho à vitória. Então, todo mundo sabe que o nosso time, ainda mais jogando na nossa casa, é perigoso. Se der espaço pra gente e deixar nós envolver, então nós temos essa potência muito grande. Que é o poder de contra-ataque e finalização. Então, graças a Deus, tivemos a oportunidade de fazer o primeiro gol. E logo em seguida, o Vitinho entrou pra incendiar a partida, como sempre, né? E que vem agora o Goiás, Copa do Brasil? Com certeza, com certeza. Mas uma batalha importantíssima. Outro campeonato diferente com um time de um nível bem superior, né? Então, nós temos que trabalhar triplicado. Porque vai vir uma pedreira aí pra nós. Mas nós estamos preparados também. Estamos aí preparados. Temos jogadores aí excelentes. Jogadores aí frios. E quando tiver a oportunidade, eu tenho certeza que nós vamos concluir em gols. Valeu, Lúcio Maranhão, atacante da equipe Alvinegra, Araprequense, retornando o explosão do Nordeste Brasileiro. Valeu, Nazário. Continua acreditando que a fé em Deus dá sentido e finalidade de vida, galera brasileira. Edson Bezerra esteve aqui também. Edson Bezerra, que é vice-presidente financeiro da Federação Alagoana de Futebol. Também aqui, prestigiando este espetáculo, minha gente. Em nome de Tal Transporte e Supermercado, São Luís, Morada, Construção, Mucuri e a Cachaça. Cachaça verdadeiramente mais suave. Radar é o seu distribuidor Fiat. Azul, Atacarejo, Super Trocão. Nova Só Esportes, Nune, Ciclopeças, Salgadinhos, Pop Show. Em nome também de Unimed, Unimed Metropolitana do Agreste. Produtos Coringa, produtos de qualidade. Vem aí, mais uma atração no seu rádio. A bola parou de rolar no gramado, mas o time de peso continua jogando limpo com você. Está no ar, está no ar. Fim de jogo nos Campos da Líder. Muito bem, minha gente. No futebol fantástico do time de peso, vamos então saber como está o ambiente nos bastidores da agremiação esportiva da Piraquês. Muita movimentação por aí, Nazário. É, jogadores desceram para os vestiários, meu caro Nelson Filho. Permandecem por aqui somente Lúcio Maranhão, Anderson Feijão, como sempre, tirando foto com a galera. E o jogador Everto Aledo, descendo agora para os vestiários. E no ambiente estrelado, o Arapiraquense, o Aldo César Tavares. Aguardando daqui a pouquinho, a palavra do técnico Adreno Rodrigues. E agora é Copa Alagoas, próxima quarta-feira, já tem jogo contra o Dínamo, lá em Paulo Jacinto Nelson. Nos supermercados e meciarias, você encontra os deliciosos e nutrientes produtos. Produtos Coringa, forte como o povo nordestino. Vamos chamar o Mácio, Mácio José, o locutor eclático do Rádio Brasileiro. Em nome de Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida. Aqui tem Unimed, Unimed Metropolitana do Agreste. Lembrando também, lembrando que você encontra na morada construção. Pisos tipo A, a partir de vinte e um reais e noventa centavos o metro. Vamos entre, a morada é sua, galera brasileira. Atenção, atenção. Locutor eclético do Rádio Brasileiro. Mácio José. Bem, trazendo todos os resultados, todos os jogos encerrados dessa sétima rodada do Campeonato Alagoano. Tivemos em Arapiraca, Cruzeiro um, asa dois, asa classificado. O CSE escapou, né? Dois a dois com a equipe do Aliança, lá no estádio Rei Pelé. O CSE acabou escapando do rebaixamento, né? Que durante a partida estava ficando aí na última colocação, mas conseguiu o gol de empate no finalzinho. E conseguiu escapar do rebaixamento. Lá em Coruripe, o Coruripe um. CSA também um. Grande parte do jogo, o CSA esteve vencendo, esteve no G4. Mas o Coruripe buscou empate e buscou a classificação. E lá em Murici, com um time alternativo. Mesmo assim, o CRB venceu o Murici por dois a um. E conseguiu se manter na liderança com dezenove pontos. Lídera, isolado na frente. A classificação ficou da seguinte maneira, Nelson. Em primeiro, o CRB com dezenove pontos. Segundo, o Asa com onze. Em terceiro, o Murici também onze. E em quarto, o Coruripe com nove pontos conquistados. O CSE ficou na quinta posição com oito pontos. O CSE ficou em sexto com sete pontos. O Cruzeiro ficou em sétimo, penúltimo colocado com seis pontos. E a equipe do Aliança, na última colocação, com cinco pontos apenas conquistados. Com isso, o Asa tem aí a vantagem de decidir a semifinal diante da equipe do Murici. Jogando em seus domínios no estádio municipal Quaraci da Mata Fonseca. Daqui a pouco. O Asa tem aí a vantagem de decidir a semifinal diante da equipe do Murici. O Asa tem aí a vantagem de decidir a semifinal diante da equipe do Murici.